Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite, Negrim. E aí, meu irmão? Opa, tá dando eco aí. Tá dando eco, é? Não, acho que agora melhorou. Aí, boa noite, boa noite aos ouvintes, boa noite a todo mundo. E aí, Negrim? E aí, Daniel, como é que tá em São Paulo aí? Tá muito frio, cara? Aqui no Rio tá um frio danado, velho. Tá frio. 18 graus aqui tá friozinho, viu? Tá complicado. Ô, louco, meu. Aqui no Rio o pessoal ainda não acostumou muito com frio, não. Mas em São Paulo a galera aí já tá acostumada, né? É, o Rio, 40 graus, né? Chega a 40 graus é outra coisa, né? Pois é, meu irmão. Bom, maravilha, Daniel. Deixa... Daniel, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a falar um pouquinho em relação a alguns assuntos que estão rolando aí essa semana, né? E eu quero começar falando... Deixa eu ver aqui. A gente já não fez uma pautazinha. Só pra gente tomar um rumo bacana aqui na conversa. Eu andei dando uma olhadinha no seu canal lá e vi que você postou um vídeo a respeito das cotas, né? Essa semana agora a gente sabe que o Supremo decidiu aí que as cotas raciais são constitucionais, né? E muitas opiniões ali em relação aos comentários e tal. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Bom, Daniel, no seu vídeo já deu pra ver que você não concorda. Você pode navegar um pouquinho, fazer uma intro aí pra galera que tá te ouvindo. Por que que você não concorda com essas cotas? Fica à vontade. Exatamente, Liglin. Só deixar claro aqui que quando o Supremo, ele decide que as cotas raciais são constitucionais, ele não está obrigando as universidades a adotarem o sistema de cotas. Na verdade, foi uma ação do Partido Democratas, se eu não me engano, em relação à Universidade de Brasília, que, salvo engano, foi a primeira universidade que adotou esse sistema e até ficou famosa por aquele caso dos gêmeos, que um foi classificado como branco, outro negro, né? Então, ele, na verdade, assim, ele não tá obrigando a universidade a adotar o sistema de cotas. Isso aí vai continuar sendo opcional. Tanto é que a USP, a Unesp e a Unicamp já disseram que não vão adotar, felizmente, o sistema de cotas. Então, por que que eu sou contra? Basicamente porque eu considero que o critério racial, o critério da cor da pele, é extremamente pobre pra você classificar alguém. Agora, você vai definir a pessoa ou a capacidade dela ou a inteligência pela cor da pele? Isso aí é o que eu chamo de racismo. Então, a decisão do Supremo foi racista. E todos os que apoiam, inclusive o Lula, que acabou de discursar aí, apoiando, dizendo que o Supremo refrendou isso aí, também é racista. Essa que é a verdade, doa quem doer e pior, né? Os próprios negros que estão apoiando o sistema de cotas, me desculpem, mas são racistas. Essa que é a palavra que tem que ser definida. Porque nada justifica você separar pessoas pela cor da pele. Não tem argumento. E hoje a gente tá deixando o programa aberto aí pra quem quiser entrar, o Ninguém vai botar aí o máximo número de pessoas pra gente discutir. E pode entrar quem for contra a minha opinião. É pra isso que o programa tá no ar. Bom, é o seguinte, galera. A partir de agora, eu declaro o Skype da Rádio Vlogs aberto pra você ouvinte que quiser entrar. É só você ligar no Skype Vlogs ou então você vai no ícone do Skype, clica ali e ele automaticamente vai tá ligando aqui pra gente. Tá bom, Daniel. Agora me diz uma coisa. Você não acha que o fato de você dar cotas para os negros, vamos colocar assim, isso não seria uma questão de oportunidade? Porque a gente sabe que a maior parte da população pobre, né? Podemos dizer assim, da classe pobre, são negros. Isso estatisticamente tá aprovado, concorda? Olha, aí é que tá, negrinho. Aí que tá o problema. Essa é uma velha discussão. Inclusive, um outro vídeo que eu fiz contra cotas, que tem como critério socioeconômico, que eu também sou contra, pelo seguinte motivo. O sujeito, por exemplo, que teve a capacidade, né? Ou o pai que teve a capacidade de pagar uma escola particular pro filho dele, ele não tem culpa nenhuma do outro que não tem. É isso que tem que ficar claro aqui. Por que que você vai culpar uma pessoa que consegue... Opa, tá dando um eco aí. Não, pode falar. É que os ouvintes estão começando a ligar aqui pra gente e a galera tá querendo colocar opinião. Mas pode continuar. Beleza. Deixa eu só dar um aviso aqui antes, Daniel. Pessoal, quando vocês entrarem na rádio ao vivo, desliguem a rádio e fiquem só no Skype. Senão vai dar eco, vai atrapalhar a comunicação, ok? Pode continuar, Daniel. Então, continuando. Quando eu uso esse argumento, defendendo o sujeito, por exemplo, que seja de classe média. Eu não tô nem falando de rico. O sujeito que tem dinheiro. Os pais que tiveram dinheiro pra colocar o seu filho numa escola particular, ele não tem culpa de ter trabalhado e conseguido esse dinheiro pra pagar uma escola privada. Aí o sujeito vem no meu vídeo e responde o seguinte. Ah, mas o pobre não tem culpa. Pera lá. Pera lá. Agora, usar esse argumento aí é completamente falacioso. Falar que se o classe média ou rico não tem culpa, o pobre também não tem. Tem vários casos aí de pobres que conseguiram subir na vida com esforço próprio. Então, se a gente for por essa linha aí, tá totalmente lascado. E outra coisa, o sujeito que paga uma escola particular, ele tá ajudando o governo. Ele tá aliviando uma vaga no sistema público que tá completamente falido. E que muitos desses aí que são a favor das cotas defendem. Ou seja, eles defendem o sistema falido. Na verdade, eles têm raiva. Eles têm raiva da iniciativa privada. É por isso que eles são a favor das cotas, né? Eles querem ferrar cada vez mais quem faz uso da iniciativa privada. Bom, tá aqui com a gente o Bonifácio Pereira. Tudo bom, Bonifácio? Boa noite. Tá me ouvindo aí? Perfeitamente. É o seguinte, a minha opinião em relação às cotas é o seguinte. A solução não é as cotas. A solução é tornar o Brasil um país capitalista. Cota não vai resolver merda nenhuma. Essa é a minha opinião. Olha, eu concordo com o Bonifácio. Concordo plenamente. Uma das coisas aí que o governo poderia fazer, bastaria ter vontade, eu já falei em alguns vídeos, tirar imposto de escola privada, desburocratizar, tirar encargo, simplificar todo esse mercado aí. Vai ter escola pra todo mundo a preços baratos com bastante concorrência. Só que isso eles não fazem, né? E aí a gente tem essa falácia aí do ensino público, né? Tem esse palavrão que eu chamo de palavrão ensino público de qualidade que a gente fica esperando. Eu tenho certeza que eu vou morrer, eu não vou ver isso. Eles vão ficar aí. Agora querem mais dinheiro pra educação, né? 10% do PIB. Então, a gente, no caso eu, né? Que eu não faço uso de escola pública, vou ter que pagar mais pra os burocratas, né? Acharem uma fórmula maravilhosa, mágica aí pro ensino e que nunca aparece. Então, é porque... Aí que tá o que que são as cotas? As cotas é o Estado admitir que ele é completamente incompetente em prestar um serviço de educação, né? Então, se o sujeito lá diz, ah, o sujeito estudou a escola pública, não tem chance de competir, bom, de quem que é a culpa? É de quem promove a escola pública. Não é do cara que... Não é do empresário que criou a escola privada e muito menos do que tem dinheiro pra pagar uma escola particular ou um cursinho, né? E até vale salientar aí a questão dos cursinhos. É interessante que pro governo não existe cursinho. Porque ele acha que o sujeito vai terminar o ensino médio e entrar na faculdade. Só que daí ele não entra, né? Aí a pessoa tem que apelar pro cursinho, né? Aí a pessoa, ah, mas o fulano fez um cursinho... O cursinho é ótimo, porque o cursinho é que faz a diferença nessa hora, né? Isso sem contar o que eu ainda não falei, que se eles querem um acesso universal à educação, então por que eles não criam mais vagas, então, nas universidades públicas? Quer dizer, é nem isso eles conseguem, entendeu? Eles conseguem ter um limite ali, ter muito dinheiro, né? Por exemplo, a USP gasta... Tem um orçamento aí que, se eu não me engano, seria o sétimo orçamento do país se fosse uma cidade, e nem assim ela consegue ter vagas suficientes pra todos, né? Bonifácio, você é de onde, Bonifácio? Eu sou de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Santo Antônio da Patrulha, rapaz, é a primeira vez que a gente tem alguém aqui de Santo Antônio da Patrulha. Legal. É bem pertinho de Porto Alegre, é meio interiorzinho, tem até vaca pastando. É verdade. O que é que tem de bom aí pra fazer em Patrulha, mano? Vou dizer, não tem nada aqui, é bom só essas boates aí que tem, essas baladas, sabe? Só isso. Me diz uma coisa, é... Oi? Você acha que as universidades... Tem universidade aí, com certeza, né? Claro que tem. Me diz uma coisa, você acha que as universidades aí vão adotar? A URGS já adota há tempo. Sério, cara? Sério, há tempo que eu já adota. E eu deixei de entrar na URGS justamente porque tem cota, eu tô numa privada, na Ubra, né? E eu acho que... Olha, minha opinião, não vai resolver o problema dos negros isso aí. Eles vão entrar nessas faculdades aí por cota, vão estudar, mas só que a faculdade exige muito, exige que o cara tenha que comprar livro, eles não vão conseguir isso aí. A faculdade exige. Daniel, nós temos um exemplo... Olha só, o Bonifácio ficou fora da faculdade por causa de cota. E o cara tá aqui ao vivo falando, prestando depoimento dele. Exatamente. Só que deixa eu falar outra coisa. Antes que ache que eu sou racista, eu sou um mulato. Meu pai é preto e meu irmão é branca, tá? Antes que diga que eu sou racista, tá bom? É, inclusive até hipocrisia essa coisa de... No Brasil, né? A gente não poder falar contra as cotas, que logo vão dizendo que a gente é racista. Quer dizer, como se a gente tivesse pedido desculpa pela nossa opinião, né? Aqui, eu também não sou racista, né? Deixei bem claro. E mesmo assim, me acusaram de ser racista, né? Então, você vê um absurdo. Agora, esse caso do Bonifácio é o mesmo caso parecido com o caso que eu citei no vídeo, o caso de Sergipe, onde uma aluna, ela pontuou muito mais que os cotistas, né? Se eu não me engano, era a medicina o curso que ela tava tentando, que já é um curso difícil. E aí, simplesmente, ela não passou. Quer dizer, então é justo... Na verdade, é um sistema perverso, né? É completamente injusto. Ou seja, a pessoa estuda o ano inteiro, se mata de estudar pra ver um sujeito que tem uma performance pior que ela passar. Então, qual que é o estímulo? Na verdade, é premiar o medíocre e punir o sujeito que tem o mérito, né? Que realmente poderia passar e não passa por causa disso. É, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas, olha, a gente sabe que, assim, tem muita gente, eu não sei, estatística... Eu queria te perguntar de novo, Daniel. Estatisticamente, a população negra é mais carente do que a população branca no Brasil? Olha, aí os números, a gente tem que fazer uma pesquisa aí pra achar, né? O que eu sei da última vez que eu vi é que os negros eram maioria no Brasil, né? Eram maioria, então não é nem minoria, né? Agora, a questão, assim, eu não vejo por essa lógica se estatística, até porque estatística, no fundo, você pode chegar a qualquer conclusão, Aí é o problema. Não, mas você vai entender onde eu quero chegar. Porque o fato de você reservar cotas raciais e se a população negra for realmente mais carente, aí você vai dizer assim, ah, mas o cara está entrando no lugar do branco e não teve capacidade, não tem capacidade ou não teve de entrar numa boa, né? Correndo normal. Mas esse cara, de repente, não teve oportunidade de desenvolver, tá entendendo? E o fato de você dar cota pra ele é um sinal de que você vai dar oportunidade pra essa pessoa desenvolver, você não acha, não? Ô, Nigri, mas aí que está o problema, aí que está o problema. Se você pegar na Constituição, todos têm direito à educação, né? Todos. Isso é o que o Estado quer garantir. E pra isso ele arranca o máximo de dinheiro que ele pode do bolso de todo mundo. Ou seja, eu, você, o Bonifácio, todo mundo, a gente trabalha cinco meses do ano só pra pagar imposto. A partir do sexto mês é que a gente trabalha pra gente, né? Então, é muito dinheiro que eles estão arrecadando pra quê? Pra nada. Pra depois vir falar, não, ele não teve oportunidade. Peraí, então a gente tem que cobrar de quem está prometendo a educação pública de qualidade, né? Como se a gente tivesse que usar esse termo. O problema, a gente não pode confundir sintoma com a causa, entendeu? Senão você vai ficar aplicando um paliativo, né? Você vai criar cotas agora pra universidade, tem aquele projeto do deputado Vicentinho que quer criar cotas pra vagas de empregos, que é uma completa excrescência, uma completa absurda. Quer dizer, daqui a pouco, então, eu tenho a aparência branca, né? Como eu falei, ninguém é 100% branco, nem 100% negro. A gente vai ser selecionado baseado na cor da pele pra uma vaga de emprego. Aí daí você pode criar várias outras cotas, né? É só até onde a imaginação chegar. Eu discordo disso aí. Bonifácio? Fala. Me diz uma coisa, olha só o perigo que isso pode causar. gerou algum sentimento dentro de você por você ter ficado fora por causa das cotas? Olha, eu não fiquei um tanto bravo, sabe? Eu não cheguei a ficar bravo, mas eu não gostei. Não gostei, mas eu não fiquei bravo com isso aí. Mas eu acho que não deveria ter cota. Óbvio que eu não gostei, mas eu não fiquei com raiva dos cortiços, assim, ah, eu vou matar os cortiços que tiraram minha vaga. Não, eu não chego a esse extremo. Mas eu não gostei disso aí. É, olha só, tem alguns comentários aqui no Twitter, arroba a Rádio Vlogs, tuita você também aí. Olha que interessante, Daniel. Daniel e Bonifácio, o Brasil é o país dos cursinhos, tem cursinho até para fazer bolinha de gude. Aí o outro fala assim, o certo não seria, o certo seria não existir cursinho, o cursinho só mostra a incompetência da educação brasileira. É o doutor Berinjela que está tweetando com arroba a Rádio Vlogs, manda você também o seu Twitter. E aí, galera, você acha que o cursinho vale a pena? É isso aí, é isso aí que eu quero comentar, isso é um ponto importantíssimo, é o seguinte, o cursinho, ele é um produto oferecido pelo mercado, é o empresário que detectou que aquele nicho de mercado estava carente, que precisava daquilo, e foi lá e prestou um serviço. Ele não tem culpa, ele não tem culpa, ele só está explorando aquele mercado, entendeu? A gente não pode falar que o cursinho tem que acabar, o cursinho, na verdade, é o que está salvando muita gente de uma educação horrível, péssima, e que está fazendo as pessoas entrarem na faculdade. Então, o problema não é o cursinho, por que as pessoas têm tanto medo de questionar o governo e o Estado? Não é ele que promete educação? Por que as pessoas não vão cobrar, então, do governo? As pessoas ficam aí babando ovo, puxando o saco do Lula, sabe? falando, a gente vive aí uma maravilha, o PT no poder, que seja, eu não estou falando só do governo federal, mas os estaduais também, etc. Então, por que não se cobra do governo, então, o que ele prometeu fazer? Entendeu? É que eu falei, tem uma mentalidade no Brasil que ela tem raiva da iniciativa privada. O sujeito que cria um cursinho, ele está prestando o serviço, e ele não está te obrigando nem a fazer o cursinho dele, é voluntário, ao contrário do governo que arranca dinheiro, promete educação e não cumpre. Então, quem que é o vilão da história? É o governo, não é o cursinho. É, olha só, a Glaucia, a Glaucia está dizendo o seguinte no Twitter, arroba a Rádio Vlogs, gente, tem que aprender a brigar pela coisa certa, temos que brigar por educação de qualidade para todos, cotas são injustas. É, é basicamente isso aí, quando que as pessoas estão cobrando o governo? Não tem, eu ouvi uma matéria aí, acho que essa semana, de uma escola, acho que estadual, se eu não me engano, de São Paulo. Então, para ninguém falar que eu fico falando só contra o PT, aqui em São Paulo, é Geraldo Alckmin, PSDB, tá, e não tinha, acho que há três meses, não tinha professor de geografia e, se eu não me engano, de matemática, né, e aqui em São Paulo tem um sistema perverso de progressão continuada, onde a pessoa passa sem ter o mérito de passar, ou seja, mesmo que ela não atinja a nota mínima, ou ter condições de passar de ano, ela passa, é automático. Então, a gente está formando uma geração medíocre, né, isso aí é lamentável, né, acabando com a educação, acabando com tudo. Olha só que comentário interessante, cara, para você ver como é que esse esquema de rádio é bem interativo, o Twitter está bombando, arroba rádio vlogs. o nosso amigo aqui, Davidson, está dizendo o seguinte, queria ouvir, mas não tem como, pois estou no cursinho. É, pelo menos esse aí, ele está fazendo um bom uso do cursinho, está estudando, espero que ele passe, né, e é isso aí, alguém, alguém, você acha que esse aí que está no cursinho vai reclamar do cursinho? O cursinho está prestando um serviço, né, para ele, está prestando um serviço que o governo não prestou, deixar claro. Me diz uma coisa, nos países de primeiro mundo, existe cursinho ou não existe? É, boa pergunta, aí seria legal se alguém estivesse ouvindo de outro país confirmar se isso ou não, né, é claro que a gente pode elogiar a educação da Coreia do Sul, né, a educação do Japão, né, a gente pode elogiar isso, mas enfim, a questão que a gente está focado aqui é no Brasil, né, a promessa do Estado que ele não cumpre, então, mas o que eu falei do cursinho é para deixar claro, não tenho como alvo os cursinhos, entendeu? Cursinho ninguém obriga você a fazer, né, para começar. É, sabe qual é o meu medo em relação a essas cotas? Hum? O meu medo é o seguinte, é de o tiro sair pela culatra, ao invés, é você meio que estimular o racismo em relação a isso, por quê? Porque começa a criar um estigma de que as pessoas, os negros e tal, que entram através das cotas, são pessoas fracas, e não são, né, a gente não pode generalizar, todo mundo que entrou na cota é porque entrou, porque é fraco, não. E também tem um detalhe, imagina você estar na faculdade, primeiro atrito que tiver entre duas pessoas de raças diferentes e tal, o cara vai dizer, pô, você não era nem para estar aqui e tal, você está aqui por causa das cotas, então você começa a criar determinado, levantar determinados tipos de situações que numa rotina normal não existiria, né, então, será que esse tiro não está saindo pela culatra? Eu queria ouvir de vocês aí, Daniel e Bonifácio, gente, o Bonifácio, ele não entrou na faculdade por causa das cotas, e aí Daniel, o que é que tu acha disso? Então, vou falar antes do Bonifácio, concordo, é o que eu falo, o estatismo, né, que é o que a gente vive aqui intensamente no Brasil, tudo tem que vir do Estado, o Estado promete tudo, ele tem soluções, na verdade são pseudo-soluções que promovem a violência, esse caso aí que eu falei do projeto do Vicentinho para instituir cotas para vagas de emprego, isso aí vai promover racismo mais ainda, o racismo vai ficar mais forte ainda no Brasil, porque vai ser motivo até para os brancos que perderam, brancos, entre aspas, que perderam vaga para os, entre aspas, negros ou afrodescendentes, como quiser, começarem a perseguir os negros, começarem a, quem sabe, de repente, falar assim, não, vamos boicotar os profissionais negros, entendeu? Eu não duvido que isso possa acontecer no futuro, porque é uma questão que você está privilegiando um determinado grupo de pessoas por causa da cor da pele e prejudicando outras, né, então, você não está dando tratamento isonômico, por mais que você levante uma teoria histórica, sociológica, aquele blá 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 que eles sempre dizem, entendeu? Na verdade, você está fazendo isso, né, e o mais vergonhoso é ver o ministro Joaquim Barbosa, que é negro, né, defendendo o sistema de cotas, ele ainda justificou falando que quem é contra é porque são grupos que sempre foram beneficiados, beneficiados do como? Né, beneficiados do quê? Desde quando um cara só porque ele é branco ele vai, ele vai entrar na faculdade? Quantos brancos aí que não conseguem entrar na faculdade? Entendeu? essa que é verdade, não é, a cor da pele não é, nunca foi determinante do seu sucesso ou não para entrar numa faculdade. Quero dar, quero dar dois avisos aqui, o primeiro é o seguinte, a Rádio Vlogs criou uma enquete na página rádiovlogs.com.br, tá, aí a enquete tem a ver aqui, tudo a ver com o que a gente está falando, você é a favor das cotas? Tem lá sim ou não? Quero pedir para todo mundo que está ouvindo aí votar para a gente saber a opinião ou no final do programa a gente vai consultar lá e vai saber se o pessoal foi a favor ou foi contra. Ou seja, eles decidem lá e a gente pesquisa aqui, né? Vamos que vamos. Tô aqui, gente, para entrar ao vivo é muito fácil, é só ligar no Skype, Skype Vlogs, vem cá dar a sua opinião, a gente quer ouvir a opinião de vocês, tem 262 pessoas ouvindo a Rádio Vlogs agora, podem acessar aí o nosso Skype, você automaticamente vai estar ligando aqui para a Rádio Vlogs, clica no ícone do Skype na página e vem falar com a gente. Bom, estamos aqui com o Douglas, tudo bem Douglas? Opa, como é ouvindo aí? Opa, maravilha, Douglas, você fala de onde Douglas? Paulo de Paulínia, interior de São Paulo. Paulina, interior de São Paulo? Paulínia. Paulínia, Paulínia. Legal, rapaz, a turma do interior hoje está aqui, vou te contar uma coisa. Cidadezinha desconhecida aí no meio do mapa. Legal Douglas, e aí cara, o que você manda aí? Qual a sua opinião aí do que a gente está interagindo? Eu queria levantar dois pontos. Fica à vontade. Bom, o primeiro, cota não resolve o problema, né? Tapar o sol com a peneira. A gente ignora toda a educação de base do Brasil, que é muito ruim, e acaba tentando corrigir só na faculdade. E o outro é que depois que alguém, um certo grupo, consegue um benefício, quem que vai ser o deputado, o deputado que vai chegar e vai tirar esse benefício depois que, entre aspas, resolver o problema. Vai sempre continuar esse sistema de cota. Tipo, agora os negros conseguiram, quem que vai ser o deputado que vai chegar daqui 10, 20 anos e vai falar, ah, esse problema já está resolvido, não precisa mais fazer nada, vamos tirar isso aí. Isso aí não vai acontecer. Queria saber o que o pessoal acha aí, o Daniel. Eu concordo plenamente com o Douglas, isso aí vai ser um direito, se é que a gente pode chamar assim, não é bem um direito, porque cada universidade vai implementar, mas é algo, uma decisão que vai ficar para sempre. Não tem essa de, até o Lewandowski falou que é um período de 10 anos ou alguma coisa assim, mas é ilusão. Isso aí, igual o Douglas falou, ninguém vai usar tirar depois. E quem usar vai ser impopular, vai perder votos. E sem contar, Daniel, que se você parar para pensar, alguém que justifica precisar de cota porque se sente inferior, se sente rebaixado na escola, os negros, sei lá, pode chegar agora um grupo de anões e quiser, e querer sistema de cotas também, ou grupos de homossexuais vão querer cotas, porque discriminação acontece, se todo mundo que sofre discriminação precisar de cota para entrar na faculdade, vai acabar virando uma bagunça. É, exatamente, e a gente poderia até discutir sobre a questão da discriminação, seria um outro tema interessante. E reforçar aqui, opa, pera um pouquinho, Bonifácio. Fica à vontade. Não falei nada. Não, só reforçar aqui, se alguém for a favor das cotas e quiser entrar, o programa está aberto, para o pessoal não estranhar que até agora não teve opinião a favor, mas está aberto o programa, pode ligar aí e falar. Eu gostaria de levantar um outro ponto em relação a isso aí, posso falar? Peraí, rapidinho, deixa eu só colocar um negócio aqui. Ô Douglas, você falou aí, discriminação acontece, tal, não sei o quê, mas falando dessa forma, parece que é uma coisa normal, como não deveria ser, né? Eu entendi, eu concordo com você, pareceu que eu falei que a gente tem que aceitar a discriminação, não foi isso que eu quis dizer. Não, eu entendi, eu entendi, mas estou só retificando para a gente, porque você sabe como é que é a rádio, né, cara? Ah, sim, sim. O que eu quis dizer é que o problema da cota é que ele tapa o sol com a peneira, ele não resolve o problema. Se a gente parar para pensar o tamanho desse problema, por que que o cara chega na faculdade e acaba tendo essa inversão de valores? Quando eu digo inversão, eu quero dizer que o cara que passou o ensino fundamental, o ensino médio pagando uma escola privada, ele acaba não tendo que pagar uma faculdade. E o cara que não pagou, que teve um ensino público que não é eficiente no Brasil, ele acaba tendo que apelar para o cursinho, ele não tem o mesmo nível do cara. E eu concordo com o Daniel quando ele fala que esse cara que pagou o ensino privado não tem culpa dessa pessoa, ele não tem que pagar o pato por ele. A gente tem que pensar nessa educação de base que não é de qualidade do Brasil e não corta. Corta e não resolve o problema. É aí que está a questão. E eu basta nessa tecla. Depois que você consegue esse benefício, ele nunca vai parar. Então, não resolve e não é beneficente para a nossa sociedade. Ô Douglas, o cara que seja de classe média ou rico que pagou a escola particular, não só ele não tem culpa de ter o dinheiro para pagar, assumindo que ele obteve esse dinheiro honestamente, como ele já pagou pelo ensino dos outros, através de impostos. Então, ele já foi roubado pelo governo. Então, assim, eles querem que ele se sacrifique mais ainda. Na verdade, eles querem o animal sacrificado, eles querem ver sangue. Falar, não, você tem que, além de pagar o ensino público que você não fez uso, você ainda tem que estar limitado na hora de entrar, então você tem que sofrer mais ainda. É que, na verdade, no Brasil, a gente tem que pagar duas vezes para tudo. A gente tem que pagar duas vezes para a educação, a gente tem que pagar duas vezes para a saúde, a gente tem que pagar duas vezes para a segurança. O primeiro imposto para o governo, o governo nunca resolve. Não resolve com a educação pública, não resolve com saúde pública, não resolve com segurança pública. Tudo que é público não resolve. Então, a gente acaba pagando duas vezes e esse cara que está pagando duas vezes não pode pagar o pato pelo cara que não pode pagar. Olha só que interessante, Douglas, o que você está falando aí. E o Márcio acabou de tuitar com o arroba Rádio Vlogs e está dizendo o seguinte. Saindo do ensino público, reprovei no privado primeiro ano, segundo grau. E tem essa também, né? O cara que acaba entrando por cota, ele está assinando que ele não tem o mesmo nível do cara que entrou normalmente. Gente, ele vai chegar na faculdade com essas mesmas pessoas e não vai conseguir acompanhar o conteúdo do curso, não vai conseguir acompanhar o progredir, né? Vocês, pessoal, concordam aí? É, tem até essas pesquisas aí que eu acho oportunistas, né? Falando que o rendimento médio do cotista é superior à média. Eu falei, mas ele não está fazendo mais que obrigação, né? Se ele na faculdade lá... Eu nem sei se é confiável uma pesquisa dessa, mas enfim. Não fez mais do que obrigação, se for verdade, né? Então, assim, se ele é tão bom assim, por que que então ele não se esforçou antes, né? E foi estudar por conta ou... Dá-se um jeito. Na verdade, a gente fala até da escola. Claro, a escola pública é uma porcaria. Mas eu acredito que 70% se deve ao esforço do aluno também. Não é... A gente pode, claro, melhorar a escola pública, o que for. Mas se o cara continuar sendo vagabundo, né? Não quiser estudar e não quiser se esforçar, também não há professores que falam que salvem, né? Ah, o maior exemplo disso é que tem gente que sai da escola privada e ainda assim precisa de um cursinho, né? É, exatamente. Quem quer passar, vai passar. Quem estuda, estuda. É, excelente exemplo aí do que você deu. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardo O'Hara. Valeu, Ricardo. O Ricardo tá lá no Japão, é vlogger também, tem um canal aí madeiríssimo no YouTube. E tá ligado aqui com a gente. Bonifácio, você queria falar uma coisa aí? Eu te cortei, mano. Fica à vontade. Isso, eu queria falar o seguinte, em relação a essas cotas, o resultado que vai acontecer é que as universidades, né? As cotas só podem ser aplicadas em universidades públicas. O que vai acontecer é que as universidades privadas, que tem muitas que estão boas, como a Mackenzie, a PUC, essas, no caso, o prestígio das privadas vai aumentar, enquanto a das públicas vai cair. Porque, por exemplo, eu vou preferir, no meu caso, vou querer ser atendido por um médico e se formou numa privada, porque na faculdade privada não tem cota. O cara que entrou lá, entrou porque mereceu. Agora, como é que eu vou saber se o cara... Bonifácio, aí eu já discordo com você, porque o cara que se formou na faculdade pública, que ele teve a capacidade de continuar o curso até o final. Sim, sim, não, mas aqui tem outro ponto que pouco de pouco a gente falou. É que tem cota racial, né, para negro, porém, ela tem a outra cota, que é cota para a escola pública. Eu conheço um cara branco que estuda na URSS por cota. Ou seja, eu já estou começando a desconfiar de todo mundo, preto e branco, tá entendendo? Já estou desconfiando de todos. É, isso aí vai gerar uma distorção enorme, né? A gente está segregando a população, a gente está separando em grupos e estamos dividindo e promovendo a luta entre as pessoas, né? Então, talvez esse seja o grande interesse aí no fundo do governo, que eles querem um clima de conflito, né? Talvez seja isso. Rádio Blogs Voando nas ondas sonoras do seu rádio Maravilha! 21 horas e 46 minutinhos. Vem você também debater com a gente aqui, meu irmão. Quero saber se você é a favor ou contra as cotas raciais, beleza? Daniel Fraga aqui na zona de conflito. Gente, todo mundo pode participar. A gente quer ouvir a sua opinião. Legal seria se aparecesse alguém a favor aí, né, velho? Ó, Daniel, seria interessante se tivesse alguém a favor aí, ligasse pra gente aqui, Skype Vlogs, tem 270 pessoas ouvindo. É, exatamente. Eu tô chamando algumas pessoas, não sei se elas estão recebendo, mas é até engraçado, né, Neglin? Não tá aparecendo alguém que seja a favor dentre as pessoas que estão ouvindo, porque isso já mostra, não que seja representativo, mas que... Eu desconfio que a grande maioria da população seja contra, viu? É um pouco irônico isso, você não acha, não? É, então, eu conheço algumas pessoas que são radicalmente a favor, que defenderam a decisão do STF, etc. Mas é o que eu falei, se fosse feito um plebiscito, eu queria ver, né? Eu queria ver o resultado, porque lá no fundo eu acho que o brasileiro não concorda não com isso. Até porque, como eu falei, pro próprio negro, né, ou afrodescendente, como quiser chamar o termo aí, politicamente correto, eu acho humilhante isso aí, né? Poderia chamar alguém do movimento negro que apoia as cotas, né? A pessoa teria espaço aí pra defender, mas os argumentos que eu ouvi até agora não me convenceram. É, bom, é o seguinte, galera, entra aí no Skype da gente, Skype Vlogs, acabamos de divulgar. Enquanto isso, a gente tá com Bruna, é isso mesmo? Brunão Sampa, é isso? Brunão Sampa, é isso mesmo. Brunão Sampa, tudo bem, Brunão? Brunão, tá com um chiadozinho no trombone. Tô aqui, velho, tô positivo e operante. Desliga a sua rádio aí, por favor, entra só no Skype com a gente. Tá ouvindo legal agora? Tô ouvindo bacana, velho. Beleza, Bruno, você é de São Paulo mesmo? São Paulo, da Penha, Zona Leste. Bacana, velho, fica à vontade aí, o que você acha? Favor, contra? Poxa, cara, é um assunto extremamente polêmico, né, cara? Infelizmente, a humanidade deve muito a galera afrodescendente, negro, como o Daniel falou, independentemente de como tratar, a humanidade deve muito, né? Porém, as coisas não devem ser resolvidas dessa forma, né? Com cotas, com espécie de qualquer coitadismo, né? Qualquer tipo de esmola, é complicado. Seria interessante haver uma política social pra todo mundo, brancos, negros, judeus, terem, até parece um discurso meio comunista, né? Já fazendo uma afronta ao Daniel, né? Tipo, uma afronta de brincadeira, né? Não sou comunista. Mas todo mundo tem uma possibilidade igual, uma chance igual, entre o negro, o Daniel Fraga, eu, sou branco, o japonês, assim, sucessivamente, né? A galera, todo mundo tem um direito igual e todo mundo ser feliz na sociedade. Então, ô Brunão, isso aí que você falou é plenamente condizente com o que está na Constituição, né? Então, assim, geralmente as pessoas confundem a minha opinião porque, realmente, eu sou libertário, eu tenho a minha visão particular, mas eu também entendo a realidade do Brasil. Então, está muito claro lá, a Constituição é a educação e o direito de todos. Então, tá. Então, vamos partir desse princípio, né? Educação e o direito de todos. Então, você tem seu filho, coloca seu filho na escola pública, só que não é bem assim, né? Não é como está lá na Constituição, né? E aí que começa o problema. Então, até quando a gente vai esperar, né? E sendo que a gente já paga tanto imposto para isso, né? Eu não estou nem contando a questão dos impostos de ser contra ou a favor, mas, assim, analisando o contexto do Brasil, né? Esse que é o problema. Na verdade, as cotas, elas são uma forma de mascarar ou camuflar o verdadeiro problema que é a educação. É, sim. E diga-se de passagem, o Brasil é extremamente campeão nessas, vou colocar no direito de ver, nessas porcarias de mascarar as coisas, né? Eu sou sociólogo, né? Eu sou formado aqui pela faculdade de São Paulo, né? Infelizmente, o Brasil é campeão nesse quesito de de, ah, vamos fazer a progressão continuada que tem nas escolas públicas. Eu já tive esse desprazer de dar aula em escola pública. Infelizmente, há essa separação, né? A filha do Pico tem acesso mais às coisas e a galera mais pobre vai ter a cabeça, literalmente, né? Infelizmente, mas sou contra, como você falou, a Constituição é muito clara em relação a isso. Tem que ser todo mundo igual o que tem pro José tem pro Mané. É, exatamente. E tem uma... É que eu não tenho agora aqui a matéria, mas eu não lembro que idade. As crianças, elas não estão nem sabendo fazer conta. A formação tá cada vez pior. Então, a tendência vai ser a formação ser cada vez pior e as pessoas cada vez mais dependentes de cotas ou qualquer outro tipo de benefício, né? E aí, você vai empurrando com a barriga o problema, né? Você vê, eu tive esse prazer de sentir isso de perto nas escolas públicas. Tive esse desprazer de ver a galera aí. Hoje não dou mais aula, não leciono mais. Eu lecionei por dois anos. Parei por simplesmente ter visto que o negócio não adianta. Você nadar contra a corrente é extremamente forte. Não tem condição na escola pública, não tem condição. Acho que o Douglas queria falar em alguma coisa. Então, Daniel, eu queria dar um exemplo. Gostaria de me usar como exemplo. Eu sou estudante de cursinho. Esse ano eu tô fazendo cursinho. Vou tentar ser breve aqui pra não pegar muito tempo. Eu fui estudante de escola pública. Foi daquele jeito, meu ensino público, do jeito que a gente já conhece aqui. E se a gente parar pra pensar, eu estudei toda a minha vida acadêmica numa escola pública, agora eu tô fazendo cursinho. No meu cursinho, eu vou discutir exclusivamente essa parte de cotas raciais. Tem o pessoal que é negro, tem o pessoal que é pardo, tem o pessoal que é mulato e coisa e tal. Ali tem pessoas que tiveram a mesma trajetória de vida que eu. Passaram desde a minha primeira série até hoje no cursinho. Existem negros estudando comigo. E eles tiveram a mesma trajetória. pra mim não faz sentido ele chegar na faculdade com vagas determinadas pra ele. Se ele teve a mesma vida que eu. E eu não sou completamente branco. Até meio termo, eu diria que eu sou, meio indeterminado. Porque é difícil a gente determinar alguém que é branco, alguém que é negro no Brasil. A insidinação que a gente tem aqui é muito grande. Não existe alguém. Eu tenho parentes negros, eu tenho parentes brancos. Fica meio complicado a gente chegar na faculdade e alguém que teve a mesma trajetória de vida que eu. Lembrando que o cursinho não conta no currículo. Parece que... Eu não sei direito, mas parece que um negro que estudou em escola privada não pode. E outra coisa que eu queria colocar também é que o pessoal tem uma visão muito equivocada do pessoal que estuda em escola privada. Aquele pessoal rala pra caramba também. Agora eu tô fazendo cursinho, eu faço junto com o pessoal no ensino médio. Eu vejo o pessoal no ensino médio que fica lá o dia inteiro estudando, ralando. Não faz sentido a gente chegar na faculdade e essa pessoa que teve praticamente a mesma vida que eu entrar com o pé na frente. Ô Douglas, e sem contar o seguinte, isso que você falou é verdade. Pega quem tá prestando pra medicina, que acho que hoje é o curso mais difícil. Eu garanto que você vai achar muita gente, muitos brancos no caso, que não passam. Às vezes o cara fica três anos tentando e nem por isso ele... O cara na sala tem gente que tá cinco, seis anos fazendo... Então, cinco, seis anos e exatamente nem por isso eles vão falar, ó, agora a gente precisa de cotas pra brancos que querem entrar em medicina. Galera, galera, desculpa, desculpa, mas eu tenho que informar a vocês o seguinte. Eu quero parabenizar o povo brasileiro. Nós estamos batendo um recorde que fazia tempo que a gente não batia esse recorde aqui na rádio. Já são quase mil ouvintes. Nós demos um salto pra novecentos... Tem que fazer a conta aqui, oito, cinco, cinco... Quase mil pessoas estão escutando a gente nesse momento. Então, eu quero parabenizar... Parabenizar todo mundo. Novecentas e doze... Rapaz, tá explodindo. São... Tá saltando de uma forma que vocês não têm ideia. Ô, Negri, então aproveitado essas mil pessoas, vamos... Pra contrabalancear o debate. Desses mil que estão vindo, quem for a favor de cotas, manda uma mensagem no Twitter aí pra rádio VLOG. Não é possível que não tenha um, né? É, pra gente contrabalancear. Agora, só continuando o que o Douglas falou, que eu falei dos cursos de medicina, que são super difíceis, limitados. E a questão que eu falei no vídeo, eu não falei aqui, né? Que seria bom pra quem não viu o meu vídeo. Não tem como você determinar a etnia da pessoa, né? Não vou nem falar raça, porque a raça é humana, mas a etnia. E geneticamente também, a gente é uma mistura, né? Igual se tem no vídeo, o neguinho da beija-flor tem mais genes europeus do que africanos, né? E você olhando, você fala... Não, você fala que ele... O visual vai mandar uma foto pro pessoal, isso que fica meio estranho. O que eles usam de critério? É, exatamente. O que eu citei no início lá, o caso da Universidade de Brasília, que eles erraram o caso dos gêmeos. Aí o pessoal que é a favor das cotas, chega e fala assim, não, mas aí é um erro, todo sistema tem seus erros. Não, peraí, peraí. Esse critério é absurdo. Se eu pegar uma foto, se eu pegar uma foto e alterar no Photoshop, de repente, então, eu escureço minha pele e de repente eu entro como negro. E sem contar o seguinte, a pessoa que vai ter que se declarar como negro, então, e se eu me declarar como negro? E aí? A pessoa vai falar que eu não sou negro? Mas aí... Qual critério? Pra falar se você é ou não, né? Não, então, o critério é o quê? É visual? É subjetivo? Fala, fala. Bruno, isso é muito controverso. Por quê? Quando você responde o censo, o censo, o agente, o agente censitário, se eu não me engano, o que você falar pra ele, ele vai perguntar qual que é a sua etnia. Se você falar pra ele que você é oriental, ele vai colocar oriental lá no censo. Se eu falar que eu sou negro, eu vou ser negro. E sucessivamente, se eu falar que eu sou branco, eu sou branco. E qual que é o parâmetro? Que você frisou muito bem. Qual que é o parâmetro pra você saber quem é mais negro ou menos negro? É, e outra coisa, eu quero chegar ao ponto-chave. Quem na população está interessado em rotular as pessoas? É simplesmente quem quer dividir a população, ou quem quer criar privilégios pra um certo grupo. É isso que a gente tem que questionar. Porque, assim, eu acho que todo mundo concorda que todos têm que ser tratados igualmente. independentemente de cor da pele, de altura, se é gordo, magro, feio, bonito, cabeludo ou não. Então, não interessa, né? As pessoas são humanas, né? Antes de tudo, né? Então, é isso. E, bom, se quiser botar mais gente aí, já vai botando. Olha só, eu quero dizer o seguinte, se você tiver afim de participar aqui da Rádio Vlogs, provavelmente alguém pegou o nosso player aí, soltou em algum site aí interessante, a galera está aderindo aí ao programação. Então, está bombando a programação hoje, gente. muita gente. Chegamos a ter um pico aqui de mil e oitocentas e poucas pessoas, tá? Agora deu uma quedinha aí, mas vamos lá, vamos todo mundo apoiar esse movimento aqui. A Rádio Vlogs está bem interessante abrindo espaço. Para entrar ao vivo é muito fácil. Skype Vlogs, entra ao vivo, dá a sua opinião, liga aí agora que eu vou te colocar ao vivo aqui. Beleza? A galera estava ligando, não estava entrando. Então, entre ao vivo, Skype Vlogs ou então, é só você clicar no ícone do Skype na página da Rádio Vlogs ou no chat e eu te coloco aqui ao vivo. Agora, estamos esperando alguém, alguma pessoa que seja a favor das cotas. Ok? Será que os próprios negros tem algum algum cara que é contra? Sim, eu já tive tem uma galera que eu conheço, uns colegas, de profissão e tal. Sinceramente, eu tive a curiosidade de perguntar para dois ou três e os caras são contra. Porque, que nem o Douglas falou, tem cara de cursinho particular que veio oriundo de escola particular que rala para caramba. Assim como tem a galera do ensino público que rala para caramba também e passa. Tem cara que é da galera das escolas particulares que toma bomba cinco, seis anos que com certeza alguns de vocês já viram algum relato ou conhecem alguém que é oriundo de escola e ele é da bomba. no caso do meu vídeo vários negros se declararam negros e se declararam contra as cotas. Então, tem vários comentários lá. O David entrou. Opa! Opa, David. Vamos interagir aqui com o David. Tudo bom, David? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Aumenta só um pouquinho aí o seu microfone. Melhorou agora? Opa! Agora está... Beleza. Vamos lá, então. Então, está difícil eu achar quem seja a favor aí, né? Eu vou... Eu também não sou... No caso, seria parcialmente contra. Nós vamos tentar fazer um contraponto aí. Vamos começar assim, né? Oi, alô? Pode falar, pode falar. Não, então. Eu achei que tinha caído a ligação. Vamos lá, então. Sim, um dos grandes problemas no Brasil aqui é que a gente tem a mania, né? De combater o efeito e não as causas, né? Então, eu entendo assim, as cotas, no caso, elas deveriam ter um caráter mais social do que racial, né? Embora haja uma relação direta entre ambas. Então, se a questão, no caso, fosse em relação somente à dívida histórica, né? Que foi alegado aí diversas vezes. Então, por exemplo, onde estariam as vantagens para os índios, por exemplo? A gente teve até lá um caso de televisão na Adriga aconteceu no FTF, que o índio teve que ser contido pelo segurança porque estava revoltado com o julgamento, né? Enfim, se a gente for resgatar, então, todo e qualquer dívida histórica que a gente teria, eu gostaria de deixar bem claro, assim, que ao longo da história praticamente todas as etnias escravizaram e também foram escravizadas, né? E aí, no final das contas, as cotas são uma maquiagem, elas são atestadas de que realmente a máquina estatal não funciona. E a questão de fazer um contraponto aí, então, já que as cotas estão estabelecidas, né? A gente tentaria, a gente poderia, pelo menos, tentar o que poderia melhorar nessa questão. Eu não sei que opinião vocês têm em relação a isso, o que poderia melhorar, já que uma vez não tem como voltar atrás, né? É, o David, no caso, como eu falei, as universidades, por exemplo, a USP, a Unesco e a Unicamp, elas não vão adotar as cotas. Então, assim, a minha visão é que essa que é a saída, a universidade não adotar. Agora, é claro, nada impede uma universidade de adotar, né? Então, a Universidade Brasília foi a primeira, ela vai continuar adotando e, enfim, ninguém pode impedir. A questão das cotas sociais, eu sou contra pelos motivos que eu falei antes, que o sujeito lá que tem condições de pagar, ele não tem culpa do outro que não tem condições de pagar, sendo que ele já paga imposto e ele tirou o filho dele da escola pública, aliviando uma vaga para a incompetência do governo. então, o problema é esse, a minha visão, pelo menos, eu respeito as opiniões diferentes, mas a minha visão é que ninguém está querendo enfrentar o problema, que é a grande mentira governamental, estatal, de que educação, vai ter educação pública para todos, né? É como eu comentei ali, a gente tem a mania, no caso, de combater os efeitos e não as causas. E outra coisa, você imagina o seguinte, imagina o dia que tiver a tal da educação pública de qualidade para todos, né? Aí, de repente, o filho lá do Eike Batista, ele entra numa escola privada que tem novos recursos, tem uma nova, um novo método de ensino, tem, sei lá, inova, a escola, ela consegue formar pessoas ainda mais capacitadas, aí eles vão falar, não, ah, de novo, tem uma diferença, o sujeito não teve a mesma oportunidade. É, nunca vai ter, a grande falácia aí é a palavra igualdade, achar que as pessoas vão ser iguais ou vão ter as mesmas oportunidades, né? Você pode falar, ah, no caso, o que daria é para tentar balancear um pouco, né? Porque, realmente, a questão como tal hoje em dia é um abismo, né? Por incompetência, obviamente, do Estado, né? E aí, entra num ponto que no Brasil, assim, ao que me parece, na verdade, os problemas, eles são criados, né? Propositalmente, para que depois se vendam soluções, né? Então, assim, se, infelizmente, fosse instaurada uma solução, todas essas três pilares básicas aí, né? Segurança, saúde, educação, isso aí acabaria quebrando lucro, né? Os maiores interessados no atraso do país, que são justamente essa base política que está aí, e não sai mais. É, no fundo, no fundo, é isso mesmo que você falou, é a... Se eles conseguem votos de pessoas ignorantes, né? De pessoas sem educação, que não têm a capacidade de questionar, contestar, nem sequer entender o que está acontecendo, então, para eles é ótimo que continue assim, e as cotas servem ainda como se fosse uma propaganda eleitoral, né? Ou algo, falar assim, olha, realmente, eu sou a favor das cotas, eu estou te beneficiando, então, vote em mim, né? Nas próximas eleições, né? Adiante da realidade que a gente vive aqui no Brasil, quando a gente compara, assim, existem bases de comparações que a gente acha que vai ficar até depressivo, eu sempre digo assim, não há como sustentar a situação atual da política brasileira, a não ser mantendo um povo ignorante, dependendo do governo, porque não há, né? Então, essa questão de sucatear a educação em todos os outros meios para que façam as pessoas começarem a contestar, certas atitudes que são tomadas, elas são, por um lado, elas são propositais, e talvez por outras também acabem, isso acaba colaborando com a outra bancada desses políticos, no caso, são puramente medíocres, né? Então, realmente, é uma situação muito complicada. É, exatamente, e acabar, eu acho que, assim, o brasileiro tinha que acabar com essa mentalidade de achar, né? Que tudo virá do Estado, a solução estatal, o governo vai fazer acontecer, a gente está esperando, sabe? Esperando, esperando, passa a década, passa a outra, e a gente vai ficar esperando até quando, entendeu? a velha máxima de que o Brasil é o país do futuro e o tempo é passando e o futuro não chega nunca, né? É, exatamente, exatamente. Bem, se eu dar um espaço para o seu ouvinte, eu só queria entrar naquele contraponto que eu disse, assim, bom, já que as cotas são estabelecidas, eu acho que a gente poderia, de repente, analisar a curta ou médio prazo, que realmente, o número de negros nos ciclos acadêmicos, ele realmente é menor do que o número de brancos, né? Os fatores que levam a isso variados, os fatores sociais, enfim, acho que, pelo menos, num curto prazo, aí, a gente, vamos ficar na expectativa de ter mais negros formados, né? E transitando assim, não só pelos meios acadêmicos, como pelos, no caso, os meios profissionais que demandam o ensino superior, né? De qualquer forma, acho que a solução, no caso, no final das contas, teria que estar na base da educação, né? Mas, uma vez que as cotas foram instauradas e julgadas procedentes, vamos ver se isso, ao menos, representa algum tipo de melhorar, não. Ô, David, você foi lá de onde, David? Porto Alegre. Porto Alegre, legal, gente do Brasil todo falando com a gente, gente com a gente falando com a gente. Bom, tá aqui também, olha, Daniel, quem entrou, o Patrick, o Patrick, grande o Patrick, já é VIP aqui na rádio, tudo bom, Patrick? Fala, galera, boa noite aí, boa noite aos ouvintes, aos donos do programa, e aí, eu tava escutando, aí, o programa, me identifiquei muito, foi um assunto que eu abordei essa semana com a minha namorada, a gente tava conversando dessa decisão do STJ aí, das cotas, é do STF, desculpa, é do STF, das cotas, e aí, eu não sei se vocês já fizeram já a cronologia, a história do porquê vem as cotas, que eu peguei agora, cheguei agora, vocês já fizeram? Não, pode, mais ou menos. É que eu não sei, porque de repente, às vezes, assim, já escutei outras versões, mas assim, a versão que eu vi, e do porquê das cotas, era o seguinte, o índice de invasão escolar nas universidades, o negro, assim dizer, ele chegava ao ensino médio, terminava, e não seguia pras faculdades, e aí, criaram essas cotas, por quê? Porque o negro não tava participando daquele ciclo, não tava crescendo, então, o que que a justiça fez? Ah, vamos criar umas cotas pra gente inteira, o cara dá uma educação de nível superior, pras próximas décadas, assim, ele poder já vir em nível de igualdade, entre aspas, com outras pessoas, beleza, tem uma posição justificável isso? Só que, o que acontece, aquelas famílias que vêm desde a escravatura e tudo, nunca tiveram oportunidade, porque o cara era filho de escravo, aí já vem com dificuldade, assim vai, geração em geração, geração em geração, o branco que vinha de um fazendeiro, uma coisa assim, óbvio que estava anos luz na frente, então, não colocaram o negro na universidade, beleza, chegou agora, que o nível tá, seguinte, tá meio, muito desigual, por quê? Porque eu acho que o negro agora, assim, na verdade não existe raça, a única raça que existe é humana, comprovada, porque nenhum ser humano se distingue do outro, de maneira que a gente possa segredar, então, colocaram os negros na faculdade assim, por cotas, e agora, eu acho, a minha opinião, é que já tá assim, todo mundo já tá muito integrado, e não tem mais isso, entendeu? Ah, o cara tá de coitadinho, nem nada, o que acontece, acho que vocês até falaram, é, que o ensino, da base da escola pública, às vezes, é muito defasado, quem vai pra particular, isso eu concordo, então, é, porque a gente não faz isso, como, é, cota social, a gente pode ver, pelo nível de, de renda da pessoa, e dar uma vaga, nela, na faculdade, pela, pela sua, condição financeira, e não pela sua, cor, raça, ou o que quer que seja, que eles falam. Ô, então, em relação à, a cota social, a minha discordância é a seguinte, que, o, o, é o que eu falei, o cara que tem dinheiro pra pagar, uma escola particular, né, e ele não tem culpa de ter dinheiro, ele não tem culpa, e ele já tá pagando imposto, pro, pro sujeito lá, que não tem dinheiro, né, ele já paga, trabalha cinco meses do ano, pra, só pra pagar imposto, e além disso, ele ainda, beneficiou o governo, tirando o filho dele da escola pública, então, assim, por que que o cara que tem dinheiro, tem que ser punido, né, com uma cota social, por sócio econômico, é, por causa do cara lá, que não tem dinheiro, é, eu, eu, aí, essa parte eu discordo também, viu, não, tudo bem, você tem essa posição, só que, se você for ver bem, for analisar, o cara que tem dinheiro, você tá falando, ah, o cara que tem dinheiro, tá pagando imposto, já pagou, e não tem, e tá segregando, tá tirando o filho dele, pagado, um outro que não, só que, o cara, na verdade, isso é mais um padrão, é um quesito, assim, da sociedade, de um ajudar o outro, e tem até aquela parte da tributação, que, óbvio, que nunca isso vai acontecer no Brasil, é, de quem tem mais dinheiro, pagar mais imposto, mas não pagar, aumentar a porcentagem, de quem tem mais dinheiro, mas não, olha só, vamos colocar uma taxa fixa, de 2%, quem tem 1 bilhão, vai pagar 2% de 1 bilhão, quem tem 50 reais, vai pagar 2% de 50 reais, então, quando você coloca, ah, mas aí o cara tem dinheiro, tá botando lá, eu já não concordo, entendeu, porque, o pobre, entre aspas, assim, o cara que tem a condição, ele paga o mesmo imposto, que o rico paga, só que, a diferença, é quando chegar numa parte, que ele vai ter que deixar, assim, de comer, pra poder dar uma educação, pro filho, pra dar, eu já não concordo, eu acho que o cara que tem uma condição, o filho não conseguiu passar, naquele determinado número de vagas, vamos botar ele na escola particular, ponto, beleza, agora, o cara que não tem dinheiro, merece também, botar o filho na escola dele, na escola, na universidade, pra ele estudar, entendeu, ter uma graduação, assim, como qualquer outro, só a única minha crítica, assim, no teu ponto, é essa, entendeu, porque o imposto pode ser pago, beleza, mas, eu acho que, em níveis diferentes. Não, eu entendi que todos pagam, mas, eu digo assim, por que que ninguém, ousa discordar do próprio Estado, ou da própria Constituição, se ela garante educação pra todos, então, por que que não se cobra do governo, em vez de tentar punir, punir o sujeito que tá, que tá trabalhando, pra pagar a escola particular, pro seu filho, né, é isso que, é isso que, é isso que, é isso que, é isso que tá o ponto. Não, isso, assim, na verdade, é uma questão, é, até de direito, óbvio que é de direito, mas, é, que ia quebrar o país, se acontecesse, isso acontece na administração pública, a administração pública, faz uma porrada de merda, quando você vai processar, vamos dizer, ah, sei lá, sujou, quebrou uma rua, e 300 milhões de pessoas foram atingidas, naquela rua, se todo mundo colocar uma ação contra o Estado, e todo mundo ganhar, vai cair, então, em prol da sociedade, do coletivo, eles não dão ação pra ninguém, é o que acontece, a Constituição te assegura, a ter educação, a ter lazer, a ter isso, a ter aquilo, a ter tudo, só que, com o salário mínimo que você ganha, você não, você não vai conseguir ter isso tudo, porque o salário mínimo é íntimo, você consegue mal se alimentar, então, se você for ver bem, entrar com uma ação, ah, isso é inconstitucional, porque o salário mínimo não dá, então, eles vão tirar o salário mínimo, então, assim, é melhor ter um pouco, a visão, assim, da justiça, agora, aqui no Brasil, é melhor você ter um pouco, do que você não ter nada, se você fizer isso, você compromete a base de todo mundo. É complicado, é o que eu falo, eu considero o estatismo um sistema violento, autoritário, é claro que a discussão hoje não é essa, mas, enfim. Não, não, tudo bem, eu até, e também outro ponto que eu, que eu acho, é que, assim, por que o China, China, Japão, tudo, sofrem terremoto, dez anos depois eles voltam, são potência, são tudo, porque a base deles é a educação, sabe, eles dão a educação, aqui no Brasil, a verdade é essa, eu sou brasileiro, eu gosto do meu país, mas ele é muito, muito, muito retraído, e é uma merda, porque todo mundo que só quer roubar, só quer ter dinheiro no bolso, e o cara não se contenta em roubar, o cara se contenta sempre em estar roubando, o problema é esse. Eu vi uma vez, num documentário com um cara dos Estados Unidos, não lembro se o cara era oficial de polícia e tal, ele falou, ah, você acha que nos Estados Unidos não rouba? A gente rouba também, só que a gente rouba e para, no próximo mandar, a gente rouba, faz, só que a gente para, a gente se contenta com o que roubou, a gente não fica roubando, aqui no Brasil o problema é o cara rouba, e continua, 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 só depois de 300 anos de tudo, que vão descobrir, e acaba dando merda, quebra uma opção de coisa, é esquema daqui, esquema dali, o certo seria todo o dinheiro, cara, ser investido na educação, fazer uma base sólida aí para os próximos 15 anos, de repente, 15, 30 anos, fazer uma parada assim, a longo prazo mesmo, porque senão não vai dar certo, vai continuar essa putaria no país. É isso aí, Fala aí Negri, estamos aqui com Douglas, tudo bem Douglas? Ô Negri, eu já estava aqui. Ah, você já estava né, e aí, você quer comentar alguma coisa, tem uma galera ligando, gente, continue ligando, eu sei que, eu sei que vocês ficam ligando, ligando e não atende, mas é porque eu não posso botar todo mundo ao mesmo tempo, então, liga aí, pode ligar à vontade, que eu vou colocar vocês ao vivo aqui, beleza? Igual o Leandro agora aqui, ô Leandro, tudo bem Leandro? Bom, tudo bom Leandro? Tudo bem. Você fala de onde Leandro? Quero comentar, e quero comentar bastante, já tem um tempo que eu estou tentando entrar no bate-papo, é complicado, muitos dos argumentos que foram utilizados, é extremamente complicado de aceitar, principalmente porque, na nossa educação, a gente tem uma defasagem muito grande, cara, muito grande mesmo, em relação a quem tem, dinheiro para poder pagar a escola particular, e eu não estou dizendo que quem tem dinheiro para pagar a escola particular, eles são culpados de ter dinheiro, lógico que não, isso é até complicado, mas também é complicado a gente querer colocar em igualdade de condições, quem tem condições de ter uma educação muito boa, e quem não tem condições de ter educação, quem não tem as mesmas condições de estar participando de um processo educacional em que vai ser inserido dentro dessa realidade da faculdade. E aí, dentro desse sentido, eu pergunto, enquanto a educação de base não melhora, os negros fazem o quê? Ou não passam na faculdade, ou ficam anos e anos tentando passar, é que eu estou ainda tentando entender como é que as pessoas que estão comentando até agora, querem solucionar esse problema. Ô Leandro, se você falou assim, enquanto a educação de base não melhora, os negros fazem o quê? Como se os negros tivessem que esperar eternamente pela solução estatal. Na verdade, é o que a gente falou antes, pega, por exemplo, vários brancos que estão tentando entrar, por exemplo, em medicina, estudam em escola particular e fazem cursinho, eles não conseguem entrar. Se você chegar para eles e vai falar assim, você não consegue entrar, o que eles fazem? Eles vão ficar esperando o Estado resolver? Não, eles continuam estudando. aí você fala, bom, você está pensando no caso do negro que é pobre, porque tem o branco pobre também, tem essa. Isso, isso. E eles não têm que ficar esperando, entendeu? Eles têm que achar, dentro das possibilidades deles, se eles não têm dinheiro para pagar uma escola particular, vão para uma pública. Só que eles vão ter que usar a razão deles e estudar por conta, tentar algum jeito, entendeu? Eles vão ter que se virar, eles vão ter que, com pouco recurso, vão ter que dar um jeito. Aí você vai falar, bom, mas o outro lá tem muito recurso. É, o outro tem muito recurso e às vezes não passa também. Então, não é só questão de... Olha, note que eu estou comentando, o comentário que eu fiz foi em relação a duas pessoas que estão em igualdade de condições, de condições educacionais diferentes. O que você coloca são duas pessoas que estão em igualdade de condições que estão querendo fazer medicina que por si já é um curso complicado porque é muito concorrido e pode ter certeza. quem não tem muita condição educacional com quem não tem muita condição educacional com certeza não tenta medicina. A grande maioria não tenta medicina pelo fato de ser um curso difícil. E aí você coloca como se fosse a mesma coisa. uma pessoa com a outra que tem os dois a mesma condição educacional, esses que não passam, eles vieram do mesmo, e isso é justo, eles vieram do mesmo processo educacional. Eu vou te colocar... E você agora está querendo colocar, em relação a você estar querendo pesar, duas coisas que são diferentes. Eu vou te colocar... Peraí, só rapidinho, Douglas. Eu vou colocar uma questão para o Leandro, que eu citei no meu vídeo, que o economista Walter Williams, que é negro e foi pobre e teve que ralar sozinho lá nos Estados Unidos, e hoje foi bem sucedido e ele colocou. Pega os times de basquete, por que tem mais negros nos times de basquete? Por quê? Alguém está pedindo cota para branco no time de basquete? Não. Porque os negros têm mérito e conseguiram dominar. Aí é que está a questão. E a outra questão, Leandro, você está defendendo implicitamente o ensino público. Então, por que você não vai cobrar do governo? Entendeu? O problema não é o mercado, o problema não é o cursinho, não é quem paga escola particular. Isso aí não tem nada a ver com o problema. Você tem que cobrar de quem está prometendo, quem está mentindo e fazendo as pessoas acreditarem. É o governo, é a Constituição, é o Congresso que fez essa Constituição mentirosa, falando que é educação para todos. Mentira! Então, por que a gente sustenta essa mentira? Será que não está na hora de falar? Chega de mentira, vamos mudar isso? Oi, Daniel. Só fazendo um adendo aqui, você citou a questão daquele vídeo do Morgan Freeman. Eu também vi a questão do que você falou sobre os times de basquete, etc. Isso aí é um ponto muito interessante, porque muitas vezes a imagem do atleta, principalmente o atleta vinculado aqui no Brasil ao futebol, quase nunca está atrelado aos estudos. E nos Estados Unidos, se quiser ser atleta, a primeira coisa que você vai fazer é que você vai entrar numa faculdade. Já começa encarando a coisa por aí. Em relação ao que o Leandro falou, o curso de medicina, existe um problema além desse curso, que é o seguinte, mesmo que um aluno da rede pública conseguisse passar num curso de medicina, o tempo que ele precisa se dedicar e ficar estudando para se tornar um médico, ele praticamente não vai conseguir nem trabalhar, né? Então, aí já entra outra questão complicadora também. Exatamente, a questão da permanência. E eu pergunto a você, como é que você quer... Estudando em 2008, 10 anos, como é que você vai fazer para se sustentar? Existem, inclusive, aqui na própria UBS, aqui em Porto Alegre, existem grades de aulas, numa faculdade federal, no caso, onde quem precisa trabalhar jamais conseguiria estudar, porque tem uma aula de manhã, outra de tarde, de noite, embora isso seja proibido, né? Ainda existe esse tipo de problema. O Leandro queria comentar. É complicado você comparar os Estados Unidos com o Brasil, principalmente porque o racismo no Brasil, e para aqueles que acham que o Brasil não é racista, aí perguntem aos policiais que eles vão saber se é ou não, quem é o negro e quem é não, porque existe essa questão, né? Ah, mas quem é negro no Brasil? No Brasil todos são iguais, no Brasil tem aquela questão do mito da democracia racial, sacou? Só que não existe democracia racial. Existe democracia racial no papel, mas na prática a gente vê que não é isso que acontece. A gente sabe quem é que apanha da polícia, a gente sabe quem é o perfil do ladrão, a gente sabe quem é que a gente pode sentir medo. Uma diferença básica é que nos Estados Unidos existiam leis racistas, então isso acelerou muito mais o processo dos negros e se deram conta que eles eram um perfil consumidor muito forte e então começaram a agir para tentar quebrar isso. A questão aqui no Brasil... Aqui também existe... Sim, mas não do mesmo modo, não havia a mesma quantidade de leis racistas e explícitas. Então isso acaba criando uma maquiagem, ah, não, vamos falar sobre, vamos falar sobre, e aí fica nesse impasse que nunca é resolvido. Na verdade... Rapidinho, rapidinho, rapidinho! Maravilha, galera! São 22 horas e 23 minutinhos. Eu quero pedir para você, ouvinte da Rádio Vlogs, entrar ao vivo aí para falar com a gente. Cara, tem muita gente ligando no Skype. Você tem que ficar ligando direto. Mas como é que liga, Ninguim? Como é que eu vou ligar aí? Como é que eu vou ligar, meu filho? É muito simples. Você vai na página da Rádio Vlogs, acha o iconezinho do Skype que tem na página da Rádio Vlogs e clica. Automaticamente você vai estar ligando para a Rádio Vlogs. Bom, nós estamos aqui também com, deixa eu ver aqui o nome dele, Rodrigo Souza. Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo... Desculpa, estava no mudo. Desculpa, estava no mudo. Tudo bem? E aí, Rodrigo, o que você está achando aí da programação, cara? Ah, tem um tópico interessante. Estão implementando ali no Brasil cotas raciais, né? Algo que já foi feito aqui nos Estados Unidos. Não exatamente racial, mas foi feito... Existem cotas para a gente ensinar o público, mas não para a faculdade, tá? São cotas para... Tem que entender o sistema americano é um pouquinho diferente. Aqui você tem escolas públicas. Peraí, peraí, peraí. Você está nos Estados Unidos, é isso? Isso, exatamente. Desculpa, nem me apresentei, né? A gente estava justamente tentando achar alguém aqui dos Estados Unidos, né, Daniel? É, exatamente. Ele pode falar qual a experiência americana aí nesse sentido. Só que ele falou sobre cursinho nos Estados Unidos, né? Cursinho? Existe cursinho nos Estados Unidos? Não, aqui não tem essa palhaçada de vestibular, não, cara. Aqui você é esperto, você entra. Tem vaga, entendeu? Cara, rapidinho. Mas não é só os espertos, não. Os esportistas aí estão muito mais ligados à faculdade. Você às vezes termina a faculdade sem botar a mão num caderno, só porque você é o líder lá, o quarterback do seu... Isso é mentira. E é muito complicado comparar os Estados Unidos com o Brasil, porque o sistema educacional dos Estados Unidos é totalmente diferente. O sistema educacional dos Estados Unidos, ele tem uma questão de democracia muito maior, a questão da raça, a questão da discussão racial, é muito mais avançada lá, principalmente porque lá ocorreu essa ideia da separação mesmo. Quem é racista, se diz racista, se assume. E aqui no Brasil não acontece isso. Você não é racista para as outras pessoas, mas você não deixaria a sua filha namorar com o negro. Você, quando vê um negro na rua, você logo associa ao ladrão. E essa ideia de querer comparar os Estados Unidos com o Brasil é muito complicada, porque a nossa realidade é uma realidade totalmente diferente. Tanto na questão educacional, quanto na questão racial, da discussão dessa ideia de raça. Mas você não acha que a forma de cotas, Leandro, é mais uma forma de diferenciação para a gente passar a mão na cabeça de determinada raça, sendo que no Brasil, como a gente já conversou aqui, não existe tanta essa diferenciação de negro em todo mundo. Não existe. Não existe. É lógico que existem pessoas, pessoas racistas. Não existe na questão biológica. Mas na questão política, o racismo no Brasil é um racismo político. Não é um racismo declarado, não é um racismo da cor como um fator determinante, sacou? Entendi, mas o que eu quero dizer, não seria ideal a gente começar a parar... Aquela coisa bem velada, aquela ideia de que eu não sou racista para as pessoas, mas a minha cabeça é racista, sacou? E é complicado você colocar dessa maneira. Eu entendo, Leandro. O que eu quero dizer é que não seria ideal a gente parar de diferenciar, e a cota é mais uma forma de diferenciar o negro do branco e falar que ele é inferior? Não necessariamente. Não necessariamente, porque a cota traz a ideia... O que o pessoal acha? Não da diferenciação de capacidade. Não da diferenciação de colocar o negro como inferior em capacidade. Mas inferior em capacitação é, e isso é verdade, isso é a realidade. E é complicado se dizer que isso traz como uma diferenciação do negro, uma depreciação do negro, porque a cota não vem como fator determinante de capacidade da pessoa. E aí eu trago uma discussão que já foi anterior, que eu estava só ouvindo na hora, eu não consegui conectar pelo Skype. Essa ideia de que o negro, ou melhor, o cotista, ele vai diminuir o mérito da faculdade. Mas a grande maioria das faculdades, elas fizeram pesquisas, e os cotistas têm média sempre acima da média da faculdade, de todos os alunos da faculdade. E eu pergunto, isso é diminuir a média? Isso é baixar a média? E é complicado se dizer essa coisa, lógico, o negro vai entrar na faculdade com uma capacitação menor. O negro, que eu digo, o negro cotista, vai entrar com uma capacitação menor. Capacitação. Mas a capacidade dele se equipara à capacidade de qualquer outro estudante. Então, ele vai conseguir se desenvolver. E lógico, o que a gente estuda na faculdade, e eu faço faculdade federal, eu sei disso. O que a gente vai estudar é exatamente a mesma coisa que o outro vai estudar. E é diferente do que a gente estuda no ensino médio, a gente consegue uma base. A gente usa muito pouca coisa do ensino médio. Então, o que a gente vai desenvolver dentro da faculdade é uma coisa totalmente diferente. E aí, a gente tem que precisar disso. Na medida em que os dois estão em igualdade de condições, será que o negro cotista realmente vai baixar o nível da faculdade? Entendi seu ponto, Leandro. O problema é que a gente não pode comparar, falar que uma pessoa só porque nasce negra, tem menos chance do que uma pessoa que nasce branca. Muitas vezes, um negro e um branco estudaram nas mesmas escolas, moraram nos mesmos bairros, nas mesmas cidades, na mesma rede social. Então, a quantidade de melanina na pele não é suficiente para a gente falar se esse cara teve chance ou não. Porque pode ter tido um negro que nasceu e mora ali no Cambuí, em Campinas, e mora num bairro bom, onde as pessoas acabam sendo mais educadas, estudam em escola pública boa, porque acaba existindo, e ele chega com o pé na frente. Eu acho que a etnia não é suficiente para falar se a pessoa teve chance ou não. Leandro, Leandro, Leandro. Agora deixa o Rodrigo falar que ele está tentando falar. Deixa o Rodrigo falar. Espera aí, rapidinho. Leandro. Pode falar. Você é a favor dos direitos iguais? A favor dos direitos iguais, sim. E o cara que é branco e pobre com essas cotas, como é que ele fica? E eu pergunto a você, agora eu vou colocar de uma outra forma. As cotas, elas não têm esse impasse, não têm essa visão totalmente racial, em nenhuma das faculdades é totalmente racial. Ela mescla um pouco de cotas sociais com cotas raciais. E eu pergunto a você, o negro, que é pobre e que vai ser cotista, e o branco, que é pobre e não vai ser cotista, eu lhe pergunto, dentro dessa lógica racista que a gente vive, quem é que vai ter mais oportunidades dentro da sociedade como um todo? E eu não estou falando da educação, eu estou falando de questão de trabalho, questão de acesso, muitas vezes, em grande parte das vezes, porque o negro pobre, pode ter certeza, ele vai ter... Espera aí, espera aí, sem interrupção, vamos ouvir ele. Espera aí, deixa ele completar o raciocínio. O negro pobre, ele vai ter uma disparidade muito grande de falta de oportunidade dentro da sociedade. Se um negro pobre e um branco pobre vão disputar um emprego no shopping, lógico, vão dar um emprego para o branco. Eu me pergunto, dentro dessa lógica racista, será mesmo que os dois estão em igualdade? Será mesmo que o negro pobre e o branco pobre estão em igualdade? Será que é justo que o branco pobre, que tem mais oportunidades, esteja em pé de igualdade com o negro pobre? E o anão pobre, Leandro? Sim, o anão pobre também, da mesma forma, você coloca... Não, não necessariamente. Não necessariamente. Mas, eu lhe pergunto, o anão, ele teve 300 anos de escravidão? Ele teve várias... Olha só, Leandro, nós temos vários exemplos de pessoas negras e que tiveram sucesso na vida. Por exemplo, o Machado de Assis, né? Machado de Assis, é bom você colocar isso. Zumbi dos Palmares, o Machado de Assis, ele é colocado como negro, porque na escola eu não aprendi. Na escola eu não aprendi isso, juro a vocês, que na escola ninguém me disse que Machado de Assis era negro, apesar de ter dito várias vezes que ele era um... Só, atendo, até na própria propaganda da Caixa Econômica Federal, pintaram o Machado de Assis. Mas olha só, desculpa, desculpa, rapidinho, rapidinho. Deixa eu cortar aqui rapidinho. Mas qual a relevância na escola falar, olha só, esse cara aqui é negro, entendeu? Tem, entendeu? Cara, isso é relevante, porque, desculpa, quando você começa a falar isso, quando você começa a falar isso, ah, o cara é negro, ele lá se destacou, você está segregando. Patrick, obter é uma coisa, distorcer é outra. Cara, acabei de dar um exemplo de um comercial que hoje que retrataram o cara como branco. Exatamente. Diferente. Retrataram ele como branco. E essa questão da simbologia, as minhas crianças, elas precisam ter símbolos, sacou? As minhas crianças, elas não se veem na televisão, elas não se veem nas novelas, e hoje isso tudo, mas mesmo muito pouco. Mas aí eu me pergunto, será que as minhas crianças, e aí quando eu digo as minhas crianças, eu digo, as crianças negras, as crianças da minha comunidade, têm referenciais de pessoas que foram importantes, e aí quando não se diz na escola que Machado de Assis, ele era negro, e quando se coloca na propaganda da Caixa um homem branco para retratar Machado de Assis, eu me pergunto, a minha criança que está assistindo aquele comercial, ela vai se ver enquanto negra, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, ela vai se ver dentro da sociedade como uma pessoa importante, porque, lógico, é relevante sim dizer, ele é negro, porque aí quando você diz, o maior escritor do Brasil foi negro, a criança negra, ela vai ter um símbolo, ela vai ter uma pessoa onde ela pode se espelhar, não, essa pessoa foi negra, e ela conseguiu chegar em algum lugar importante, então, eu também posso, porque, da mesma forma que muitas crianças brancas, elas têm a Xuxa, elas têm Luciano Huck, elas têm Angélica, como símbolos, desde criança, eu trago desde criança até a adolescência, maturidade, existem vários símbolos de pessoas brancas, que são importantes, que têm relevância na sociedade, as crianças negras, elas não veem pessoas negras com relevância na sociedade, então, é importante, sim, que se tenha representação, se tenha representatividade dos negros, em várias sessões de toda a sociedade. Ok, rapidinho, espere só um instante, gente, deixa eu pedir para todo mundo que está na conferência, desligar os avisos do Skype, os avisos do MSN, porque todos esses avisos reverberam aqui na conferência, pela qualidade da conferência, o programa está maravilhoso, a audiência está maravilhosa, quero mandar um beijo para a Ferdi, ela está ouvindo a gente, ela não está sem microfone, antes disso, eu quero o Tiago, 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 está aí, Tiago? Tiago Nunes, é isso? Estou sim. Tiago Nunes, você fala de onde, Tiago? Eu falo de Santos, literal de São Paulo. O Tiago, o Tiago tweetou para a Rádio Vlogs, arroba a Rádio Vlogs, tweeta você também aí com a hashtag ZonaDeConflito, você esqueceu da hashtag, viu, Tiago? Ele está dizendo o seguinte, sou o Tiago Charibã do Skype, negro e contra as cotas. E aí, Tiago? Bem, eu sou... Bem, eu sou meio chato, gosto muito do meu país, mas... as cotas, para mim, vários amigos aqui já falaram a mesma coisa, tapando sol com a peneira, de várias maneiras foi dito isso. Eu estudei em escola pública, minha vida inteira, não fiz graduação, hoje eu tenho 26 anos, eu só fiz um curso técnico de segurança do trabalho, que foi público também, eu sou contra as cotas, justamente por acreditar, na minha teoria da conspiração, que isso é apenas mais um meio para que as pessoas envolvidas no projeto fiquem mais populares, e que... na prática, o ensino não vai melhorar em nada. Eu acredito que não é segredo para ninguém que o ensino não funciona, no meu ponto de vista, ele não funciona de propósito, e nunca funcionou, e se, assim como o Daniel, levanta a bandeira, se não fizermos nada, vai continuar assim. se, ao invés de... nem que fosse otorgando, mandando, já que a lei é mandatória, ela não impede, era eles fazerem o que está escrito na Constituição, seja ela... sejamos a favor de tudo que está escrito ou não. Já que ela é que manda, então, diz que é para todos, então a educação tem que ser para todos, e a educação que vai ser... que vai ser passada aos estudantes, tenha que funcionar para alguma coisa. Mas não, eles fizeram o contrário. Eles deixam a educação do jeito que está, e depois dizem que vão ajudar todo mundo na vinda as cotas. Eu sou contra justamente por causa disso. na prática, isso ajuda somente eles. Porque, como há muitas coisas no Brasil, vai ter corrupção. A minha irmã fez ProUni, vai estudar em uma escola privada aqui em Santos, e ela conhece pessoas que tinham uma renda sozinha, maior do que a nossa renda familiar, e eram do ProUni também. Cota, cota, cota da sua faculdade, senhor Adumau. Ele também... Se no ProUni, que era uma coisa complicada, que ela tinha que levar a minha carteira de trabalho, o meu RG, até a escola, enquanto eu estava... Eu tinha que andar na rua sem o meu RG, porque a minha irmã levou para constatar que eu ganhava um salário mínimo, e que junto com meu pai, que com ela não era suficiente, para ela pagar, para ela poder fazer parte do ProUni. Enquanto outras pessoas, não importa o meio que eles conseguiram, burlaram o procedimento e conseguiram. Da mesma forma que eles conseguiram, os cotistas também vão conseguir, sendo negro ou não. Justamente, novamente, uma coisa que o Daniel, eu vi no vídeo dele, comentou, e também não é segredo para ninguém, não há critérios técnicos para se avaliar o quão negro é uma pessoa ou não é. Ele simplesmente vai... Justamente por falta de embasamentos, de base técnica, para mim a vida é simples. Na minha casa, eu faço o que eu quiser. Se eu não quiser que você entre na minha casa porque você não usa óculos ou porque você tem todos os dedos na mão, o problema é meu. Mas quando a gente trata de trabalho, escola, quando a gente está inserido em um ambiente que não é o nosso, eu acho que as coisas têm que ser sérias. Para mim é um absurdo eu chegar em uma repartição pública e não poder usar uma bermuda. Qual é o embasamento técnico para dizer que eu não posso? O cara que anda de bermuda, ele é um criminoso. Entendeu? Não sei se eu estou enrolando muito, mas eu sou contra porque não ajuda na prática. Só vai atrapalhar, tapa a peneira do ensino. Ele só vai proliferar a mediunidade. Tiago, além de o... Primeiro que eu concordo com tudo que você falou. Eu discordo. Não, não. O Leandro com certeza discorda, mas eu falo o seguinte... E eu vou dizer o porquê. Não, tudo bem. Deixa eu só adiantar antes que tem mais gente para falar. Mas o próprio Leandro, no final da fala dele, ele deixou uma brecha que é o precedente que eu avisei que é perigoso para o futuro. Ele reclamou, por exemplo, você vai no shopping, ele falou assim, quem vai ser contratado? Um branco ou negro? Um branco. Mas espera aí. Então, se a gente for estabelecer... Isso ele está afirmando, entendeu? Não fui eu que afirmei. Se a gente for estabelecer cotas depois disso para empregos, você vai criar um sistema violentíssimo em que o racismo que já existe vai ser muito maior e quem vai ser prejudicado vão ser os negros. Ou seja, o movimento negro que defendeu o sistema de cotas vai dar um tiro no pé. E aí vai criar um mecanismo que os próprios brancos vão começar a boicotar os profissionais negros. E aí, ou seja, eu não entendo onde que eles querem chegar. Entendeu? Esse que é o problema da história toda. Antes que o que o Leandro possa me comentar, eu queria chegar mais longe. Eu não sou a favor de tudo que está escrito na Constituição ou da forma que ela foi escrita. Na verdade, eu tenho vergonha de assumir que eu não a li antes de ter completado os 18 anos. Sendo que hoje em dia eu sei que lá na escolinha onde eu estudei tinha uma na biblioteca. Mas nunca um professor ou a Secretaria de Ensino do município ou do Estado sugeriu para um jovem que está entrando no ensino médio olha esse livro aqui a Constituição Brasileira. Vocês têm três anos para ler isso aqui tudo. Tá bom? Mas o que eu ia falar porque está ligado às cotas? É assim. Se todo mundo é supostamente igual por que é que preciso do Estatuto do Idoso? Por que é que eu preciso do Estatuto do Adolescente? Eu preciso que se use uma nova legislação para dizer o que eu já sabia que eu tenho que respeitar. Qualquer um. Eu tenho que respeitar o meu pai, minha mãe. Aí fizeram uma legislação para dizer algo que todo mundo já sabia. O que deveríamos saber. Se você pegar o Estatuto da Igualdade Racial ele praticamente repete tudo que está na Constituição só que para a população negra. Então eu não entendo. É como se o próprio Estatuto ele falasse não, a Constituição não vale para os negros. Como que não vale? Tem que valer para todos. Pessoal... Novamente a falência do Estado. É, exatamente. Tem que criar coisas adicionais porque o Estado é ineficaz em cumprir a própria Constituição. Ô Leandro, eu sei que você quer falar. Deixa só o Rodrigo e a Rafaela falar porque eles não tiveram nenhuma chance de falar até agora. Eu estou tranquilo. Leandro, Leandro. Oi. Pera aí, rapidinho, gente. Rapidinho. Deixa eu só falar com a Rafaela. Rafaela, tudo bem? Oi, tudo. Você fala de onde, Rafaela? Eu sou de Manaus, tenho 18 anos com terceiro período de direito. Olha aqui. A minha opinião... Eu sou de uma faculdade particular, mas a minha opinião... Aqui na minha cidade tem bolsa para tudo. Bolsa Família, Bolsa Leite, Bolsa Índio, Bolsa Pescador, Bolsa para todo tipo de gente. Qualquer tipo de profissão. Aí, alguém falou assim, ah, mas eles pagam imposto também. As pessoas pobres não pagam imposto igual ao que tem mais condições. Então, aí eu não concordo que há, porque ele não paga e não tem condições também de pagar a faculdade. Tudo bem que tem que ter lá, tem que ter o... tem que ter a oportunidade de entrar numa faculdade pública, mas o ensino está ao alcance de todos, não está só ao alcance do branco. E racismo é diferente de preconceito racial, né? Racismo é a pessoa ser impedida de fazer alguma coisa por causa da raça dela. E ninguém está sendo impedido de chegar ao estudo ou a uma faculdade por causa da cor. E o que vai te diferenciar não vai ser a tua cor ou da classe social. Mas você tem a tua mente. Se tu correr atrás, tu vai conseguir. Não importa a cor, de onde tu veio, a tua origem. Pega a minha opinião. E aí, Daniel, o que você acha? Então, eu concordo. Inclusive, é o que eu citei, o exemplo que eu citei. Uma infinidade de brancos que estudaram escola particular, fazem cursinho e não conseguem entrar. Então, não é... Se for por isso também, então, eu vou falar esses brancos que estudaram escola particular e fizeram cursinho, então, vão precisar de cotas. Não, né? Entendeu? Tem muito mais a ver com o mérito pessoal. Agora, a questão que o pessoal está esquecendo, está fugindo do tema, é o seguinte. Se a pessoa está criticando a escola pública, então, critique o governo. Não vai criticar o cursinho, nem a escola privada, nem o sujeito que coloca o filho na escola particular. Porque esse pessoal não tem nada, absolutamente nada a ver com o problema. Se o governo prometeu a escola pública, ele não cumpre, se é uma porcaria de escola, que seja, se avalia como você quiser, então, cobre do governo. Aí que eu queria perguntar para o Leandro, por que que ele, em momento algum, ele cobrou do governo? Primeiro, em um momento, eu disse que não iria cobrar do governo, porém, o que eu pergunto é, enquanto isso não acontece, enquanto a educação não muda, os negros fazem o quê? E eu pergunto à menina, ela disse, que não, porque tem que ter igualdade, etc, etc. Só que, como é que a gente pode ter igualdade sem equidade? É um questionamento que eu não, eu tenho que fazer, porque, assim, é complicado vocês colocarem dessa forma, e aí eu tenho que discordar do rapaz que ele disse que é negro e é contra as cotas, porque diz, ah, é só mais uma maneira de continuar esse sistema que está e tal e que não vai fazer muita diferença. Eu pergunto, como é que não vai fazer diferença? Eu, por exemplo, e aí, como a menina falou, eu também vou fazer, falar meu curso, eu faço geofísica na Universidade Federal do Bahia, e aí, eu também entrei pelo sistema de cotas, apesar de não precisar, tá? Eu passei em oitavo do meu curso, num curso que entra 30 pessoas, então, pode ter certeza que eu não precisei das cotas para poder passar. Agora, nesse sentido, eu estando lá do centro, e aí, quando eu digo eu, eu trago toda uma carga de pessoas que também entraram comigo, aí, eu faço a diferença para as pessoas, porque, primeiro, eu faço de um projeto, e aí, isso já é uma coisa à parte, eu faço parte de um projeto que eu dou aula de curso para vestibular gratuito, e aí, vários desmesores educantes estão conversando comigo agora no Face, e ouvindo a rádio, essas pessoas que fazem o curso comigo, que não têm condições de pagar um curso para vestibular, que fazem esse curso comigo e com vários amigos que participam também desse projeto, essas pessoas, elas estão tendo agora essa oportunidade de ter uma oportunidade mais de estudar, e eu pergunto, se eu não estivesse, e aí, quando eu digo eu, eu também trago todas as pessoas que trabalham comigo nesse projeto, se todas essas pessoas não estivessem dentro da faculdade, será que a gente teria essa ideia de trazer essa oportunidade para essas pessoas? E aí, eu trago isso, vai fazer a diferença sim, quanto mais negros entrarem dentro da faculdade, aí, quando eu trago essa ideia, trago negros conscientes, quanto mais negros conscientes da sua condição social e da condição social das suas comunidades, esses negros vão fazer a diferença para que outras pessoas possam mudar, e aí a gente vai mudar a realidade social e aí a gente pode cobrar do governo, a gente não pode cobrar do governo sem que a população esteja conscientizada que uma segunda coisa, como é que a gente vai dizer que as cotas são uma coisa ruim, são uma coisa errada, se a gente tem um histórico e uma história de 300 anos de exploração negro e aí quando termina os 300 anos de exploração de escravidão, existem ainda leis que dizem que toda pessoa que for, que não estiver trabalhando, ela vai ser presa, que é a chamada lei da vagiagem, e eu me pergunto, nessa mesma época, foi a época que trouxeram os imigrantes italianos, em sua maioria italianos, e eu pergunto, quer dizer, o negro, antes da escravidão, ele servia para trabalhar, depois da escravidão, temos que trazer italianos para trabalhar, e aí os negros sem trabalho, eu pergunto, esses negros, que aí são os meus ancestrais, meus e das pessoas, esses negros, eles não tiveram oportunidade, sua descendência não tiveram oportunidade, por isso hoje, a gente está nessa situação, eu pergunto, esses negros que tiveram, com certeza, uma defasagem muito grande, não só na sua vida acadêmica, não só na sua vida escolar, mas na sua vida social, na sua vida em sociedade, e eu pergunto, esses negros, eles têm que necessariamente, é justo que esses negros que foram explorados, tenham necessariamente fazer o mesmo processo e estar em igualdade e não é... Peraí, Peraí, Leandro, Leandro, já deu para entender, você, só precisa acelerar um pouquinho que são 22h50, Daniel, entrou aqui agora o Ulisses, Rodrigo, só passar para o Rodrigo, porque ele está desde aquela hora sem falar, se não, vai Rodrigo, desculpa aí, vai Rodrigo. Oh, desculpa, bom, primeiramente, eu queria falar, eu fiz faculdade pública no Brasil, vou ser bem sarcástico agora, eu estudei as custas da população, assim que eu me formei, eu saí do país, não nessa ordem, eu trabalhei um pouco aí no Brasil e vim aqui viver a vida fora, como muitos, a maior parte das pessoas que eu conheço aqui são brasileiras, elas vieram de faculdade pública no Brasil, estudaram as custas da população, de quem paga imposto e estão aqui hoje, entendeu? A gente podia estar gerando riqueza no Brasil, não estamos. Sobre a cota racial, uma coisa que eu tenho que falar é, primeiro, não tinha negros na minha faculdade, tinha um negro na minha sala, a minha turma tinha 40, não concordo que a cota racial seja uma coisa inteligente, muito pelo contrário, eu acho que é só o governo tentando tapar o sol com a peneira, porque se não tem negro lá, da mesma maneira que não tinha estudante, tinha poucos estudantes de ensino público, entendeu? O que acontece? O governo simplesmente em vez de investir no ensino público, que é onde estão as pessoas com menos condições, não, o governo simplesmente vamos desviar o foco agora e vamos colocar agora o cota racial e a gente resolve o problema do ensino básico, né? Agora eu vou tentar explicar para vocês como funciona nos Estados Unidos, eu vou tentar ser rápido porque o tempo está acabando. Nos Estados Unidos não tem faculdade pública, aqui o governo ele fala, olha, eu sou responsável por lá o ensino básico e acabou. O que acontece no ensino básico aqui? Existe uma grande diferença também de quem faz ensino público e de quem faz ensino privado aqui, uma diferença, a diferença é exatamente, vou dizer, é da mesma proporção que tem no Brasil, o ensino básico privado e o ensino básico público. Só que o ensino público aqui você tem os centros de excelência, que são os bairros bons, quem mora num subúrbio legal, ele tem essa, como é que se diz, tem essa escola boa de subúrbio, mas também tem as periferias aqui, que é onde eles, mesma coisa, o pior que é o pior, você tem os, não é favela, chamam de projects aqui, que é onde tem, e Chicago até teve esse, tentou fazer isso nos anos 90, nos anos 80, nos anos 80, 90, ali, tentou fazer essa igualdade, porque nos bairros bons, onde tem as escolas públicas boas, tinham os melhores alunos, eles pegavam os negros dos bairros, das periferias, porque aqui nos Estados Unidos você só pode estudar no bairro que você mora, você não pode aplicar para um outro bairro que tem a escola melhor, e aí isso gera uma certa segregação. Então, Chicago acabou fazendo isso de permitir o quê? Passaram uma lei lá que ia permitir que os alunos das escolas, os alunos negros, os bairros pobres, que são os bairros negros, pudessem estudar nessas escolas públicas que são escolas boas. O resultado disso foi que acabou. Primeiro, não melhorou a nota desses alunos, esses alunos não se saíram bem na vida, acabaram não por entrar na faculdade, enfim, não melhorou a vida dessas pessoas, entendeu? Sobre o ensino superior aqui, você, mesmo não tendo dinheiro, você consegue ter bolsas, porque aqui é tudo ensino privado, você tem bolsa, você consegue entrar em faculdade. O processo seletivo aqui tem vaga para todo mundo, o que não vai ter vaga é na faculdade que você quer, mas você consegue fazer faculdade aqui, mesmo sendo negro, mesmo sendo pobre, é bem improvável, é só se você realmente não tiver condições intelectuais mesmo se você não faz faculdade, porque aqui, se você entra na faculdade e você não está preparado para entrar na faculdade, a pessoa que te avalia através de entrevistas, ou coisa, ela fala assim, olha, se você não está preparado ainda, você vai ter que pegar um exame de pré-cálculo, né? E aí você tem que fazer um exame ali, estudar seis meses ou até um ano, até muito brasileiro que vem estudar aqui não está com o inglês tinindo, não conseguiria fazer faculdade, eles aceitam na faculdade, mas ainda precisa ficar ali seis meses estudando inglês até passar numa prova. Bem, espero ter dado uma visão geral aí de como é que é a educação, mesmo que eu tento ter sido curto, né? Eu vou passar a palavra para o próximo. Rodrigo, obrigado. Deixa eu só falar um negócio aqui, estão pedindo o Twitter do Leandro, Leandro Paiva, você pode divulgar o seu Twitter aí, Leandro? É Paiva Jesus. Paiva Jesus, é isso? Isso, isso, tudo junto. Daniel, quer comentar aí o que o Rodrigo falou? Então, a experiência americana é um exemplo, né? Como ele falou do exemplo de Chicago, né? Bom, vamos passar a palavra para o Ulisses, que ele entrou, para aproveitar bem o tempo, né? Bom, é o seguinte, galera, eu quero perguntar para todo mundo que está na conferência aqui, fazer uma pergunta, vocês vão falar o nome e vão dizer sim e não. Eu vou perguntar por nome. Leandro, por favor, contra... Espera aí, Ulisses, desliga o pessoal para a rádio aí, Ulisses, está dando erro. Eu estou com a rádio desligada. Está desligada? caixa de som, está ligada? Tem nada ligado. Está dando um ecozinho aí no teu som. Deixa eu perguntar aqui, David, você é a favor ou contra das cotas raciais? Então, eu tinha dado uma explicação mais ou menos parcial, né? Eu diria que seria contra, mas eu entendo os motivos que levaram a ser votados a favor. Ok. Leandro? Leandro, oi. A favor ou contra? Eu sou a favor até o momento em que a educação possa mudar, como o sociólogo Florestan Fernandes ele traz, ele diz que a revolução, quando ela for feita nas escolas, o povo vai fazer nas ruas. Então, até esse momento, eu acho que as votos são necessárias. Rafaela? Eu sou contra a cota para, de acordo com a Rafa, estou a favor da cota baseada na classe social. Douglas? Douglas Martins está ouvindo a gente? Opa, estava falando do mudo aqui. A favor ou contra? Eu sou contra as cotas raciais, eu acho que a etnia como a estatura, como qualquer outra coisa, não diz se a pessoa é capaz ou não. Patrick? Patrick, está ouvindo? Patrick babou. Rodrigo Souza? Sou contra. Tiago Chariban? Tiago, está ouvindo, Tiago? Estou sim, eu também sou contra. Você também é contra, né? Bom, oi, está ouvindo aí, Patrick? Patrick, Patrick, meu mic da Power demora de sair do mudo. A favor ou contra, Patrick? Sou contra totalmente. Ok, nesse momento eu vou perguntar para ele, que é vlogueiro também do YouTube, Ulisses Fonseca. Ulisses, e aí, cara, você é a favor ou contra as cotas raciais? Olha, Nigrim, boa noite aí para todos. Eu sou completamente a favor das cotas raciais. Elas já existem, parece até que pelo reacionarismo aí do pessoal, que é uma coisa que está para ser implantada ou para ser testada. Ao contrário, elas já existem, já funcionam muito bem, sou completamente a favor. Por que, Ulisses? Você pode explicar para a gente? Quais são os motivos que levam a você a ser a favor das cotas raciais? Em primeiro lugar, as cotas são discriminatórias, sim, são discriminação positiva. O que significa isso? Elas são uma compensação imediata para a desigualdade racial. Eu sou também a favor de cotas sociais, mas existe a necessidade da igualdade social e da igualdade racial. As cotas raciais, elas resolvem o problema racial, resolvem não, elas tentam resolver esse problema e é uma ação imediata. Por quê? São, por exemplo, 20% destinado a cotas raciais. Imediatamente, 20% das vagas são preenchidas e, efetivamente, está, de certa forma, compensada a desigualdade. E, se não for feita dessa forma, veja, vamos esperar mais quantos anos? Faz 122 anos só que foi abolida a escravidão. E nada disso aconteceu. Olha, até hoje, eu não me lembro de ter consultado um médico negro com um médico negro. É muito estranho isso no país, com tantos negros como temos no Brasil. Agora, a gente vai esperar o quê? Mais 120 anos, mais 130 anos para alguma equidade racial no país? Não dá. Então, as cotas são ações imediatas e elas funcionam muito bem como têm funcionado nas universidades como na UNB. Eu já ouvi relatos de muitos alunos lá que, realmente, aceitar todos aceitaram as cotas muito bem. Todos convivem muito bem com os cotistas. Então, por essa razão, eu sou a favor, porque ela vai fazer uma compensação imediata no sentido de reduzir a desigualdade racial no país, que é muito grande. Agora, esse é um princípio que tem que ser aceito pelas pessoas. Agora, se as pessoas acham que não há desigualdade racial no país, não tem conversa sobre as cotas. Então, esse é o motivo. Daniel Fraga, e aí, cara, o que você acha? Então, eu queria falar para o Ulisses assim, que por que que na resposta dele, em nenhum momento ele citou a responsabilidade do governo, que diz que tem o dever de prover educação para todos, e por que que eles poupam o governo? Por que que nunca falam do Estado, nunca cobram nada do governo? Posso falar? Fica ótimo. não, eu concordo que a responsabilidade do Estado, do governo, sem dúvida alguma, a educação, eu acho que o ideal para nós é que não existissem, não existissem essa necessidade das cotas, mas acontece, o governo tem, sim, sua participação negativa na escolaridade do país, nas escolas públicas, tudo isso, tem, tem mesmo, mas é aquela questão que eu volto, o que nós vamos fazer imediato, vamos esperar refazer todo o ensino, desde o fundamental até o secundário, até a universidade, enquanto isso, a desigualdade continua, enquanto isso, os negros, nesse caso, os índios, não participam, entendeu, da vida social do país, dos cursos superiores, das principais, das funções que dizemos assim, mais elevadas da sociedade, vamos esperar isso, então, eu acho que as cotas, elas resolvem de uma forma mais imediata, agora, como falou o rapaz, desculpa, não me lembro o nome aí, não é para sempre, Leandro, não é para sempre, as cotas devem ter um fim, certo, assim que tiver, que a situação, ou se tiver mais equiparada, elas não vão ter necessidade de existir, agora, o governo tem sim sua parcela de culpa, não tenha dúvida, quanto a qualidade do ensino, desde o fundamental, tem sua parcela de culpa sim. Alguém quer comentar? eu queria trazer, Ulisses, eu queria comentar. Eu queria também trazer uma outra coisa, dentro dessa fala, como é que a gente vai ter pessoas, e eu não trago o meu exemplo de outras pessoas que estão dentro da universidade, e que sabem, e tem essa ciência, e tem essa ciência de que o governo tem culpa, mas como as pessoas, das camadas do Açores, como as pessoas que não têm acesso a essas informações, como essas pessoas que não discutem isso, que a gente discute, pode ter certeza, não é um fator preponderante, não é um assunto preponderante, para se discutir dentro das camadas mais populares, porque eu sou de comunidade, então, eu passei por todas essas rodas, tanto o meio acadêmico, tanto o meio acadêmico, quanto o meio popular, como é que essas pessoas vão discutir isso, como é que essas pessoas vão cobrar do governo, se elas não discutem isso, se elas não têm esse tipo de informação que a gente tem? Leandro, mas qualquer um pode cobrar, até eu estou cobrando, mas eu falo assim... Sim, mas e quem não discute, quem não tem nível de escolaridade, quem não teve oportunidade, vai discutir como, como é que vai cobrar do governo, se não está cobrando outros direitos muito mais importantes, muito mais imediatos, entendeu? Não é que quem é a favor das cotas não saiba qual é o posicionamento do governo, não saiba que o governo tem culpa nesse processo, a gente sabe que o governo tem culpa no processo, lógico, mas a gente quer uma coisa imediata, como o Liss trouxe muito bem, para resolver esse problema da desigualdade, porque a gente traz a cota como uma questão imediatista, como uma questão de resolver uma parte do problema, lógico que não vai resolver o problema à toa, mas trazer uma resolução para uma parte do problema de uma maneira imediata, porque a gente não pode ficar esperando até quando o governo, puder resolver a situação. Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro, para o Leandro e para o Ulisses, o ponto que o Ulisses colocou é o seguinte, como eu comentei no começo, depois que o direito é conquistado por um certo grupo, ele nunca mais é retirado, quem que vai ser o deputado que vai ter a cara de chegar lá e falar, agora já está tudo bem, vamos tirar, eles sempre vão achar que não está bem. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, Alô? Todo mundo que sofre o preconceito, a gente vai abrir cotas, Alô? Só um instante, Conte, só um instante e você vai falar já. Então, retomando, a gente vai abrir cotas para todo mundo, é lógico que existem negros pobres e existem brancos pobres. Só que se a gente abrir uma cota para o negro, só porque ele sofre um preconceito, eu digo só entre muitas aspas, porque tem o negro que sofre preconceito e tem o negro que não sofre preconceito, depende de onde ele mora, depende da... A gente fala, ah, vamos abrir cota para todos os negros, a gente está falando que todos os negros têm a mesma vida e isso é mentira. Se a gente abrir cota para o negro, ele sofre preconceito, vamos abrir cota aí, vamos abrir cota para homossexual, vamos abrir cota para... Eu distorço de duas coisas que você falou. Para religiões que existem poucas aqui no Brasil e etc, etc, e outras minorias deficientes físicos que não conseguem estudar com a mesma qualidade, vai ter cota para todo mundo, vai acabar suprindo todas as vagas e vai todo mundo ter cota. Então, eu acho que o negro não é mais especial do que um outro grupo que também sofre preconceitos em determinadas áreas, porque todos os grupos acabam sofrendo preconceito. mas você acha que se o fato do negro, da etnia negra ter sofrido 388 anos de privações, de escravidão, e isso ter terminado só há 120 anos, você acha que isso não faz diferença? Eu acho que o cara que tem 300 anos só por ter sido... Espera aí, Conte, rapidinho, deixa eu só terminar o ponto que a gente começou aqui. Eu acho assim, Ulisses, o cara que sofreu há 300 anos, desculpa a minha sinceridade, ele já morreu, acabou, hoje a nossa lei não permite mais escravidão, antigamente teve escravidão de brancos, no Brasil mesmo, negro escravizou negro, branco escravizou branco, não foi tão assim preto no branco como a gente ouve falar. E eu não tenho culpa de um meu tatatataravó ter escravizado um negro, eu não posso pagar esse pato. Eu acho que a cota alimenta o preconceito, a cota acaba... É lógico que... Mas o que você acha? Espera aí, espera aí, só um instantinho, gente, vamos com calma, senão eu sei que está todo mundo ansioso querendo falar, o assunto é bem legal, é interessante, não é? Feste com o dia a dia da gente. Sim. Mas antes disso, eu preciso apresentar aqui o Conde, o Conde está aqui com a gente, o Conde também é do YouTube, vlogueiro. Eu só não consigo pronunciar o seu sobrenome, Conde, é um sobrenome chique, francês, algo desse tipo, como é que é? Lopé de Villanueva. Isso, exatamente. Conde Lopé... Conde Lopé de Villanueva. Ô, Lopé de Villanueva, pronto, maravilha, rapaz. Eu só gostaria de fazer uma... Pode falar, Conde, fica à vontade. Eu só gostaria de colocar uma palavra. Não, eu estava ouvindo os argumentos aí sobre a questão da escravidão e a questão dos negros, que os negros são coitadinhos, sofreram 300 anos de escravidão. A questão que se coloca não é essa, é uma questão completamente inverídica. Fica quieto, Ulisses, porra. Sim, não, é completamente inverídica, porque, por exemplo, se a gente analisar o aspecto da miséria e o aspecto do atraso, o Brasil, na época da República, era um país completamente atrasado e era um país em que praticamente a maioria das pessoas, independentemente da raça, já eram pobres. Quer dizer, se a gente analisar a condição de um branco, a condição de um branco ou de qualquer pessoa, pelo menos de um migrante europeu vindo do Brasil no começo do século, eles tinham condições praticamente análogas de pobreza e não se diferenciavam totalmente dos negros. Por outro lado, nós estamos fazendo uma questão de uma distinção racial. Nós estamos dizendo que os negros são isolados e brancos estão do outro lado. Mas essa condição não se processa no Brasil historicamente. Não se processa historicamente pela seguinte razão que nossa população é mestiça. Eu tenho sangue africano sendo de pele branca, como a grande maioria de vocês tem. Aliás, o Martinho da Vila, por exemplo, se fizeram uma avaliação genética dele, ele tem mais de 70% de gênero europeu. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão falando de uma vitimização histórica que não existe. Não existe porque grande parte da população brasileira tem sangue branco e sangue africano. E eu pergunto, onde a escravidão afetou essas pessoas mestiças necessariamente? Não afetou. Por outro lado, a ideologia do movimento negro nada mais é do que uma importação dos cânones ideológicos racistas norte-americanos querendo adaptar uma concepção de realidade completamente estranha a nossa. E só para concluir, a questão das cotas em si é tremendamente imoral, eu digo imoral, no amplo sentido da justiça, você discriminar as pessoas pela raça. As pessoas que vão oferecer o cargo para outra porque são mais escuras ou mais claras, elas não têm a menor culpa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é negra, se a pessoa é branca. E uma pessoa negra ou mestiça ou parda, por definição, tem as mesmas faculdades intelectuais e capacidades de disputar com qualquer outro tipo de pessoa. Porque os brancos e os negros desse país são igualmente pobres. Aliás, fizeram uma avaliação estatística, as pessoas que sofrem mais, são mais vítimas da pobreza não são os negros, são os mestiços, são os pardos. Os pardos, em muitos aspectos, têm salários menores do que os negros. Então, quer dizer, e veja, a variação de salários necessariamente não prova a existência de racismo. Se for provada a existência pela variação de salários, os judeus e os japoneses, que são o grupo étnico mais rico do Brasil, nós podemos alegar que eles estão discriminando os brancos também. E não é verdade. O racismo que existe na sociedade brasileira, por assim dizer, nem que houvesse esse racismo, que na verdade não é tão acentuado como se imagina, mesmo que houvesse esse racismo, jamais seria justificado as cotas, porque elas, por definição, também são racistas. O que nós temos que fazer é combater a ideologia da raça e colocar a meritocracia. Você entra na universidade porque você estudou. Você não entra na universidade porque você é negro, porque você é branco, você é coitadinho, você é sei lá o quê. Se você acha que o negro é incapaz de passar nas mesmas provas que os brancos, então faz o seguinte, não vamos criar universidade para negros, porque eles são incapazes de entrar numa universidade com as mesmas qualificações que qualquer pessoa devem entrar. ou seja, tem que ser exigido de forma igual para qualquer pessoa. Alguém quer comentar? Daniel, 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 só um instantinho, Leandro, rapidinho, Leandro, o Daniel Fraga, em um dos seus vídeos, comenta a respeito dessa questão de pesquisarem, pesquisaram o sangue de várias pessoas, não é isso, Daniel? Exatamente. Inclusive pesquisaram o Martinho da Vila, pesquisaram a Sandra de Sá, você cita vários exemplos, gostaria que você falasse um pouquinho e logo em seguida o Leandro. É, todos os negros famosos aqui, por exemplo, o neguinho da Bejaflor, ele tem mais gene europeu do que africano, né? Apesar da pele dele, você achar que ele tem mais genes africanos. E a que tem mais genes africanos é a Sandra de Sá, que ela tem aquele biotipo tipicamente africano, mas nem ela é 100% negra, né? E nem o seu Jorge. Então, assim, eu também não sou 100% branco, com certeza não, eu devo ter gene ameríndio, europeu, africano. Então, se for por aí, é completamente absurda, é o critério só da pele, né? Pode falar, Leandro. Eu poderia só acrescentar uma coisa, só para concluir uma... Eu poderia só... Eu poderia por isso uma palavra, só rapidinho. É engraçado que, por exemplo... Espera aí, Conde, rapidinho. Eu só falo uma coisa. Eu quero ouvir, eu quero ouvir... Eu queria dar um... Eu quero ouvir o que o Conde tem para falar e depois eu dou minha resposta. Então, pode falar, Conde. Tudo bem. Não, a questão que você coloca é o seguinte. Eu só conheço... Eu só conheço... Os únicos sistemas que eu conheço onde se exigem critérios raciais para você ser aceito numa determinada instituição, eu poderia citar vários aqui. Alemanha nazista, o Apartheid da África do Sul, os estados do sul dos Estados Unidos até os anos 60. Aliás, até mesmo a Inquisição Espanhola. Por exemplo, no século XVI até o século XVIII, havia chamada os Estatutos de Limpeza de Sangre. Ou seja, as pessoas teriam que comprovar a sua genealogia de cristão velho puro para o quê? Querendo comprovar que não tinha sangue judeu nem ouro. Nós estamos criando isso nas cotas raciais. Nós estamos criando o seguinte. Quando nós cobramos que uma pessoa tem que ser afrodescendente, nós estamos cobrando necessariamente que uma pessoa tem que provar uma genealogia étnica racial. Isso é nazista. Isso é abominável para todos os fins morais. Olha que eu não sou... Olha, eu sou católico, mas eu não defendo a Santa Inquisição. Eu estou falando aqui até um exemplo histórico. Aconteceu-se na Espanha no século XVI. A Espanha foi tão radical com os judeus e com os moros que criou o quê? Lei de Estatutos de Limpeza de Sangre. Ou seja, se você tem um ancestral moro judeu, você está fora. Opa! Ou então, ou então, no caso, que aconteceu na Alemanha nazista em que você tinha que comprovar a pureza do teu sangue através de uma genealogia judaica, se você não tinha que ter genealogia judaica até 1750. Você já viu coisa mais maluca que isso? É o que está acontecendo no Brasil. Imagina um país mestiço onde pessoas como Daniel Fraguel, que somos brancos, nós temos uma avó africana, ou sei lá, uma bisavó africana. Eu tenho ancestralidade africana. Eu sou descendente de holandeses casado com mulheres negras ou de infeições negroides. Agora todo mundo tem negro. Eu sou afrodescendente. Eu tenho o direito da cota. Então pronto, se todo mundo tem negro, tem branco, então para que criar distinção? Então todo mundo tem negro. Essa que é a questão. Ah, porque escravidão... Olha, os judeus, os judeus sofreram coisas tão piores, muito mais do que os negros, e nunca ficaram choramingando nada, conseguindo ser a maior elite deste país. Aliás, a maior elite dos Estados Unidos é judaica. Eles saíram do leste europeu sendo mortos pelos cossacos, massacrados, assassinados. Mas a Alemanha fez reparação. Foram vítima de política de genocídio. Conde, agora eu posso falar? Não, mas a questão é o seguinte, veja... Peraí, peraí, Conde, Leandro, pode falar. Não, reparação para as vítimas do holocausto. O Sérgio não concorda com o Conde, ele vai falar também, mas antes disso, pode falar, Leandro, fica à vontade. Eu vou começar por uma coisa básica. Primeiro, ele traz diversos exemplos e aí eu quero só deixar como comentário a observação, não precisa se exaltar tanto, Conde. Voltando, ele traz exemplos de sistemas diversos do que aconteceu no Brasil e ele traz essa ideia de mestiçagem e, lógico, o Brasil é mestiço, porém, essa ideia de mestiçagem é uma ideia prática, é uma ideia teórica, é uma ideia biológica. no plano político, no plano da sociedade, no plano social, a gente não tem essa mesma distinção, a gente não tem essa mistura, essa heterogeneia de etnias. eu, por exemplo, seria considerado pardo, seria, eu digo, porque eu me considero negro, é uma posição política, um posicionamento político. E, enquanto pardo, eu também sou discriminado como negro. O Brasil tem essa coisa e eu trago novamente esse discurso, essa ideia de que há o negro, não existe negro, tem um negro, o moreninho, o mais branquinho, o pardo, e essa ideia é um discurso à vista, é uma ideia que foi trazida pelos racistas do século XVIII. Sérgio Hendrigo, tá aí, Sérgio? Salve, Negrinho, salve o pessoal da Rádio Vlogs e participantes. Negrinho, eu queria fazer uma correção. Pela primeira vez eu concordo com o Conde. Há um coitadismo com a parte do povo brasileiro fomentado por uma política socialista. Eu sou libertário, confesso, acho que negros são tão capazes de entrar numa faculdade quanto brancos. O sistema de cota é racista, ele é segregador e a longo prazo ele vai gerar movimentos de repúdio para quem entra na universidade por essas cotas. Eu tenho um amigo que ele é branco e pobre. Estudava, aqui estudava no UNB, não foi porque negros usou o sistema de cotas e está no lugar dele naquela faculdade. Questão prática. Ele ficou puto, vamos ser sinceros. o Conde quer comentar alguma coisa? É, por gentileza, só uma coisa aqui. Sim, o Leandro Paiva disse que essa questão da miscigenação não se processa. Se não se processasse, não seremos mestiços. Aqui no Brasil, você vê um leigo casando com uma loira e você não se escandaliza. Nos Estados Unidos, você... não? Não. Sim, no plano político, meu amigo, não, meu amigo, no plano político, a raça ariana também é uma identificação alemã nazista. No plano político também, ser cristão velho é diferente de ser cristão novo. No plano... No plano... Não, calma, tudo bem, deixa eu falar. A questão é a seguinte, também é a mesma coisa, na Guerra Civil da Sérvia lá, nós somos os sérvios, cristãos ortodoxos, nós temos que matar os bornes, estuprar as bornes muçulmanas. Isso também é uma ideologia política. a raça é uma ideologia política. Essa que é a questão. A questão que se coloca, você tá... Você fala da política do negro, não sei o quê, tá, tudo bem. Então, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma ideologia política em que somos brancos, puros, lindos e maravilhosos e os negros não prestam. A ideologia da raça, ela é o quê? Ela é baseada numa identificação narcísica de uma coletividade e a exclusão de quem não participa dessa coletividade. Essa que é a questão da ideologia racial. E quando você falou da miscigenação, que você falou que isso é uma criação racista, você tá sendo contraditório. A concepção intelectual da mestiçagem, ela foi introduzida pelo Frantes Boas e pelo Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Exatamente. Se você pegar as obras do começo do século XIX, do começo do século XX, do começo do século XX, todas elas são racialistas. E são racialistas de forma oposta, da forma branca. O branco presta, é lindo e maravilhoso, o preto não presta. Agora nós temos uma ideologia racialista contrária, inversa. O negro é lindo e maravilhoso, oprimido, coitadinho, e o branco é o opressor. Isso é falso. É falso até historicamente, porque se a gente... Será? Só pra concluir. Historicamente é falso, porque até a própria escravidão... Claro que é! Historicamente a escravidão, os negros participaram da escravidão. Você sabe muito bem disso. Quem foi que escravizou os negros pra vender pros portugueses e holandeses? Foram os negros. Só que a escravidão na África... Foram os negros. Foram as elites africanas. A escravidão na África era diferente da escravidão brasileira. A escravidão na África não tratava o negro como o mercado. Não era diferente, meu amigo. A escravidão... A escravidão árabe... A escravidão árabe existe na África desde o século VII. A escravidão árabe não era bonitinha. Você pode pesquisar. A escravidão árabe é pior do que a europeia. A Europa só escravizou três séculos. Os árabes escravizaram dez séculos. Um milênio de escravidão na África. A África... Vou dizer uma coisa. Quem foi que vendeu... Os europeus jamais comprariam escravos se as elites africanas não vendessem os escravos. Isso é um fato histórico. Pegue autores como Alberto da Costa Silva, qualquer outro autor. Então, o que acontece? A escravidão é um processo que envolve não somente a África, a cultura da África e, posteriormente, a partir do século XVI, do século XV, a cultura da Europa. Porque, é engraçado, o único continente que questionou a validade da escravidão foi a Europa. Você já perceberam isso? Onde surge o movimento ablicionista? As críticas contra a escravidão surgem desde o início do cristianismo. Só que no século XVI... Lógico que... Se você pegar uma obra... Essa contestação foi baseada na questão de mercado, na questão mercadológica e foi... Poxa, essa ideia foi trouxer... Não! Aí que está! Não foi! Isso aí é um mito marxista! A igreja defendeu e muito a escravidão. Foi a igreja que deu as bases ideológicas de que os negros não tinham alma. Não! Leia Francisco de História! Teólogo de Salamanca! Leia Juan Mariana! É o seguinte, zona de conflito! Só um instante, galera! Só um instante! Porrada! 34 minutinhos! Rádio Vlog! Zona de Conflito! Programação muito legal, muito bacana! Eu quero convidar você, ouvinte que não conseguiu falar, está revoltado! Eu quero falar! Eu quero falar! Você vai ligar agora para o Skype Vlogs! A galera já falou aqui bastante, deu para entender o ponto de vista de todo mundo, o assunto está bem deputido. Vamos ouvir aqui um pouquinho sobre o que você está achando. Se você ligou e não conseguiu falar, antes disso, eu vou pegar a palavra do meu amigo Rodrigo Souza, que está aqui também querendo falar. Fique ligando agora, a partir de agora, direto para o Skype, Skype Vlogs. Beleza? Que a gente quer ouvir a sua opinião, ok? Vai ser uma série de ouvintes. Tem muita gente querendo falar, vamos ouvir. É só apertar o botão do Skype e automaticamente você vai estar ao vivo aqui na conferência com todo mundo, ok? Bom, deixa eu falar aqui rapidinho com o Rodrigo. Rodrigo, você queria falar alguma coisa e a gente acabou não deixando. Fala aí, velho. Eu só queria falar que a Universidade Pública ela nada mais é do que uma bolsa de 100% para a pessoa estudar. Não interessa se ela vai ser boa ou ruim, ela vai ficar ali. Por exemplo, ela pega um curso de 4 anos, ela pode ficar até 8 anos lá. é ineficiente, o Estado paga, acaba pagando por cada aluno uma média de 1.400 reais por mês para cada aluno num curso, ou seja, é uma universidade ineficiente, os professores não são tão comprometidos assim quanto se pensa. O que faz a escola pública no Brasil, a Universidade Pública ser boa, é porque tem um processo de seleção que filtra as pessoas e faz entrar ali a nata da nata, a minoria da minoria, para ganhar 100% de bolsa. Se você pega os Estados Unidos que não tem isso, as faculdades privadas aqui estão de mil a zero nas públicas brasileiras. Entendeu? Então, não tem nem necessidade de ter uma faculdade pública, porque a faculdade pública é horrível. Se você comparar o que só sai coisa boa da faculdade pública brasileira é por causa dos alunos que são bons. Mas, sim, a estrutura é horrível, você tem pouco investimento, o dinheiro some na mão dos reitores, não chega a nada, os professores não são lá essas coisas. Se você tenta tirar um professor ruim é impossível porque o cara é concursado, o cara não consegue sair. Enfim, isso só seria uma maneira de resolver o problema das cotas? Ué, o cara não tem oportunidade, a pessoa não tem oportunidade, tá bom, dá um pró-bune para ela e escolha a faculdade que ela quer ir. Entendeu? E acaba com esse negócio de faculdade pública, porque isso daí só pega e faz aumentar ainda mais a desigualdade social no Brasil. É esse o meu comentário. Maravilha, Rodrigo. Estamos aqui com o Neto Porto. Neto, está ouvindo a gente? Neto Porto, você está ouvindo a gente? Deve estar no mudo, hein? Ele está ligando desde cedo, o Neto Porto. Neto Porto está aí, se estiver no mudo, tira do mudo, senão a gente não te ouve. Neto Porto. Bom, enquanto o Neto não entra, vamos entrar com o Fabian. Fabian, está o Fabian? Carlos, está ouvindo? Alô, Fabian. Oi. Eu? Fabian, Fabian, está oi? Fabian. Sim, acho que sou eu aqui, né? Isso. E aí, meu irmão, você fala de onde? Falo de Cuiabá, Mato Grosso. Beleza? Legal, legal. E aí? Estou deixando o Skype aqui, está funcionando bem, né? Tá, tá, dá para ouvir, a comunicação está boa. Então, vou responder de uma vez. Realmente, entendeu, né? Com umas respostas bem claramente racionais. E eu acho que ele falou tudo, entendeu? E eu acho que essas cotas raciais são completamente, sabe, racistas. Não tem diálogo. É uma questão de análise e pesquisar sobre esse assunto, entendeu? O que é racista no Brasil, entendeu? O que ele quis dizer com pessoas racistas aqui no Brasil? Eu acho que esse papo de racismo não existe, entendeu? E a faculdade tem que ser meritocrata mesmo, tem que ser por mérito e não existe isso de colocar alguém só porque ele tem um pouco mais de melamina na pele, não sei. Só isso que eu queria dizer. Não, e eu só queria acrescentar o mais absurdo dessa discussão é que a ciência já mostra que a matriz da humanidade, onde o humano surgiu é justamente na África. Tem uma controvérsia se era no leste ou no sul, mas todo mundo veio da África. Daí se evoluiu para branco, para amarelo, para negro. Isso aí é outra questão, mas todo mundo veio da África, quer dizer, todo mundo tem uma ancestralidade africana, né? É isso que é o mais engraçado. E o caso do Leandro, o Leandro é da Bahia, né? Eu, pelo menos, já vi comentários de colegas que moram na Bahia, que é um estado, assim, tem um predomínio da população negra, mas, assim, tem um racismo muito forte. Eu não sei se o Leandro aí pode confirmar ou não. Com certeza, com certeza. O que é interessante, né? E aí eu me pergunto, você trouxe uma ideia interessante. Como é que a gente vai trazer essa ideia de que, ah, o negro, ele não é inferiorizado, mais numa cidade onde a população, 88% da população é negra, somente 3% são negros dentro das universidades. E aí, quando eu trago universidades, eu trago públicas, particulares, todas as universidades. Será que realmente isso é igualdade? Será que realmente eles têm igualdade para poder entrar no ensino superior e tem essa disparidade toda? É o questionamento. Pode falar. Quem ia falar agora? É eu. a questão de o negro é menor. Eu acho que não é nem questão de ser negro, é questão de ser pobre mesmo, entendeu? Acho que, beleza, o cara é pobre, não importa se ele é banco, preto, japonês, ele vai ser mais, vai ser o que, digamos que vai ser o, vai deixar para depois ser escolhido, entendeu? Até a questão social, assim, de, sei lá, de relacionar e tudo mais. Isso é totalmente normal hoje em dia. É a questão de, as pessoas buscam, o que procuram. Ela vê pessoas que elas são pobres, não importa se é negra. Eu conheço gente que é negra aqui em Cuiabá, por exemplo, e namora com pessoas, assim, faz a UFMT, que é federal daqui, de Mato Grosso, e namora com pessoas de classe alta, entendeu? E não tem nenhum, não existe esse problema de, ah, porque ele é negro. Nunca, nunca tocaram esse assunto. Nunca existe um assunto, assim, de falar, ah, a pessoa é negra. Não existe isso. A gente vê pessoas como pessoas, só isso. A única coisa que eu tô vendo aqui agora é que o Leandro, ele tá sendo totalmente racista, entendeu? Isso que eu acho estranho. Hoje em dia, o racismo inverteu, entendeu? O negro agora, o que tá sendo racista com os brancos, eu não sei. Bom, o Neto, tá ouvindo a gente, Neto? Não. Ô, Conde, pode responder, Conde, responde que eu vou colocar mais ouvinte, galera tá ligando. Liga aí, Skype Vlogs, galera, só clicar no ícone da Rádio Vlogs. Olha, nós estamos fazendo, pois não, nós estamos fazendo uma confusão entre igualdade e proporcionalidade de pessoas. Proporcionalidade não é igualdade, né? Não é uma proporção maior ou menor de pessoas que vai definir o conceito de igualdade, tá? Eu citei aqui que os orientais e os judeus são as pessoas mais bem situadas economicamente no país. Os judeus têm um nível de pessoas com nível superior, por assim dizer, maior do que a média nacional. E eu pergunto uma coisa, precisaram de cotas? Não. Por outro lado, nós estamos analisando uma coisa que nós estamos nos esquivando, a questão da formação cultural de cada grupo social no Brasil. Por exemplo, se a gente observar bem, grande parte das elites atuais são descendentes dos imigrantes pobres do século XX, né? Imigrantes japoneses, judeus, de origem sírio-libanesa, de origem japonesa, de origem portuguesa, espanhola, né? Que vieram fincar raízes aqui no Brasil. É claro que, se a gente analisar bem, o nível, digamos, o know-how dessas pessoas era muito maior do que as pessoas que eram habitantes da terra Brasílis no século XIX e século XX. Ou você vai comparar o seguinte, um camponês alemão da Alemanha que chega pra cá no Brasil, ele com certeza era um guinorantão na terra dele. Mas ele tinha um conhecimento técnico, um conhecimento intelectual um pouco maior, por assim dizer, um know-how, por assim dizer, muito maior do que um brasileiro branco e negro, né? É a mesma coisa que nós podemos falar de um filho de banheiro, de judeus. O que que fez isso? 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 O 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 que fez isso? Não, calma, calma. Não, calma, calma. Não precisa ter um papel de vítima. Não precisa de contênia pra você. A questão que você coloca... Não, eu sei. Não, mas deixa eu falar. A questão... Não, calma lá. Me diga uma coisa. Você vai comparar a formação, por exemplo, de um camponês brasileiro vivendo num sistema escravista ou num sistema da casa grande comparado com alguém que veio da Alemanha, que veio da Itália, que embora vivendo também numa condição até semi-servil, tinha um know-how maior, sim. Tanto é verdade que eles predominaram e conquistaram os melhores cargos. Não foi racismo. Tanto é verdade que os italianos foram discriminados quando chegaram aqui no Brasil. Não falava a nossa língua. Os judeus também pedem. Você acha que o judeu dentro de uma cultura católica não é discriminado? Gente, olha só. O assunto está indo lá. Olha só, meu filho. Eu vou te dizer uma coisa. A discriminação em si não é vista à sensação social. Eu quero que você me prove. Eu quero que você me prove em um vestibular, em uma coisa. Eu quero que você me prove em um vestibular, haja racismo. Você não tem nessa universidade. Deixa eu agradecer a tua participação. A galera está ligando direto aqui. Vamos ouvir mais pessoas aqui, ok? Obrigado aí mesmo, tá bom? Beleza, valeu. Até. Um abraço aí. Vamos ouvir agora aqui o Arthur. Arthur, Arthur, está ouvindo a gente, Arthur? Arthur Toledo, está ouvindo? Deve estar no mudo também, né? Não, não pode. Arthur, está ouvindo? O cara está ligando desde cedo, velho. Arthur desligou. Acho que ele ficou com medo. Neto Porto, está ouvindo, Neto? Ou então, às vezes, o Skype está mal configurado, a entrada lá não está no microfone certo. Ah, acontece. Alex Alves, nome de jogador de futebol, está aí, velho? Calma aí, vamos dar um tempinho aí para ver se ele conecta. Espera aí. Alex, está ouvindo, Alex? É o... Está dando azar, hein? Galera, é o seguinte, eu estou puxando vocês no Skype. Desliguem a rádio, eu sei que dá um lagzinho. Quando você entrar, você desliga a sua rádio e fica só no Skype com a gente, beleza? Ela voltou. Ela voltou. Problemas técnicos, Problemas técnicas, vamos, vamos, vamos. Alô? Alex Alves, está aí, Alex? Está me ouvindo? Sim, sim. Você não é aquele Alex Alves que faz gol pra caramba, não, né? Alô? Alô? Está ouvindo a gente, Alex? Desliga a rádio aí, Alex. Fica só no Skype com a gente. Está ouvindo? Bom, galera, é o seguinte, eu já puxei aqui o máximo de gente possível pra conferência, já são 23 horas e 50 minutos, nós vamos encerrar essa programação exatamente meia-noite. Quero agradecer a todo mundo pela participação, a programação hoje foi maravilhosa. Alguém fez aí a... Alguém teve aí a boa vontade e pegou o player da Rádio Vlogs e jogou em algum site, em algum blog, que nós tivemos um pico aqui de 1.800 pessoas escutando. Fazia tempo que eu não vi isso aqui na rádio, mas o camarada botou e tirou, sacanagem, velho. Daniel Fraga, eu quero que você comente aí sobre a programação, sobre tudo que foi falado. Tivemos vários tipos de pessoas aqui falando, conversando de vários lugares do Brasil. Eu quero ouvir o seu comentário final dessa programação, depois a gente vai ouvir aí todos os nossos convidados, ouvintes, vloggers, youtubers, estão aí participando. Daniel Fraga, com a palavra. Então, Nigrim, vou até ser sucinto aqui, gostei bastante do programa de hoje, teve gente dos dois lados, né, da discussão, isso foi bom. E agora, é ver o... já que está decidido, para quem é contra as cotas, a nossa única salvação são as universidades que não aderiram às cotas, no caso, a USP, a UNESP, a UNICAMP, eu não sei, no resto do Brasil. Enfim, e aí, a gente vê ao longo dos anos aí o resultado disso tudo, mas eu já vou ser bem rápido, eu quero passar para os outros terem mais chances, até porque eu já falei o programa inteiro, né? E quem depois perdeu o programa, pode ver no meu canal no YouTube, Daniel Fraga BR. Vamos passar, então. Vamos passar, vamos gerar, fique à vontade, quem se sentir à vontade, pode falar, comenta o relax. Eu gostaria de falar só uma coisa para finalizar. Rapidinho, rapidinho. Para finalizar. Espera aí, espera aí, nós estamos tomando aquele cafezinho final, entendeu? Estamos pedindo a conta, estamos no café, tomando um cafezinho, relax. Ulisses, Ulisses que gosta de fumar um charuto, tomar uma cerveja, comemorar algumas coisas ali no canal dele, fique à vontade, vai Ulisses. Deixa eu falar rapidinho aqui, é o seguinte, o tempo é curto, eu vou ser bem sucinto. Olha, eu até fiz um vídeo sobre isso, eu não sei por que tanto chororô por causa dessas cotas aí nas universidades públicas. A maioria dos que são contra, inclusive o Conde, Daniel Fraga, outras pessoas aí, são liberais, capitalistas, por que eles estão querendo tanto estudar ou que as pessoas estudem na universidade pública? Poxa, tem, tudo que é público não é ruim, não é porcarita? Então, vamos estudar, tem tanta universidade particular aí, tem de monte, que não tem esse sistema de cotas, tá à vontade universidade aí para se estudar, entendeu? Então, é muito chororô. E outra coisa, é voto vencido já, já existem as cotas, já estão implementadas e não vai adiantar esse chororô, entendeu? Então, tem as universidades particulares aí à vontade, deixa as universidades estatais, né, com o sistema de cotas e seguimos a vida em frente. É isso aí que eu tinha para falar para finalizar. E muito obrigado pela participação. Obrigado, Ulisses, vamos ouvir agora o... Pode falar, Conde, fica à vontade. Eu, o Conde, estão dizendo que você está... Agradeço a presença, agradeço a paciência de todos. Tudo bem, vamos bem se finalizo. O que se inaugurou no FDF foi uma nação birracial, uma nação em que está em uma essa que é a questão. É muito bonitinho, Ulisses, falar que não, tudo bem, isso é besteira, a universidade pública tem tanta universidade. Bom, meu amigo, se você se sacrifica um ano para passar no vestibular, se você é ultrapassado, você é trapaceado porque alguém tem uma pele mais escura que a sua, é razão para nos preocuparmos, sim. Porque, na verdade, não é a cota racial que está em jogo. O que está em jogo é um país mestiço que está se tornando um país segregacionista, racista, nazista. Nós temos que ser bem sérios, até nazistas. A ideologia do movimento negro é nazista. O nosso próprio amigo aqui já falou, eu sou negro por uma questão política. Tudo bem. Os juízes são nazistas. O Hitler também era ariano por uma questão política. Os dez juízes são nazistas? Tá? Olha, eu vou te dizer uma coisa, estão aderindo perfeitamente, daí, meu amigo, estão aderindo ao mesmo raciocínio que foi aplicado em vários países racistas. E daí, estão pensando que como nazista, estão pensando? Igual que ele me rolava com a Pepsi, isso daí, viu? Não tem nada de delírio. Me diz outra coisa, é racismo do mesmo jeito, é racismo, queira você, que interprete de maneira bonitinha ou não, é racista. Obrigado, Conde. É nazista. Obrigado pelas considerações. Obrigado, Conde. Obrigado, Conde, obrigado, Ulisses. Eles têm esse amor um pelo outro, sabe, gente? Mas tudo bem. vamos terminando aqui, então, deixa eu ver aqui quem mais, o pessoal participou bastante hoje, obrigado a todo mundo que participou. Deixa eu ler um Twitter aqui do Eduardo, o Eduardo está dizendo o seguinte, Rádio Vlogs, parabéns pelo programa, debate de altíssimo nível, o rapaz que citou o exemplo dos judeus tem uma percepção fantástica, parabéns. Bom, obrigado aí, Eduardo. Cara, está todo mundo dando os parabéns aqui para a Rádio Vlogs por essa programação, a zona de conflito, com o Daniel Fraga. Gente, toda sexta-feira, 21 horas, nós vamos abordar vários temas que a mídia não costuma abordar, então o espaço está aberto, vamos divulgar essa programação, divulga no seu Facebook, no Twitter, divulga em tudo que é lugar, na faculdade, entendeu? Vamos fazer esse programa aqui realmente abrir, abrangir aí várias, várias pessoas a aumentar ainda mais esse público, a galera que está ouvindo a gente. mandar um beijo também para a Rafa, a Rafa também está tweetando, o programa foi demais. Amazão. Espera aí, rapidinho, Rodrigo Souza, rapidinho, Rodrigo. Gente, vamos dar só, só se despedir rapidinho que já são 23h56. Rodrigo Souza, rapidinho, vai. Bom, queria agradecer a participação e dizer que foi, foi muito bom poder dar a minha opinião e também dizer que, como consideração final que o problema, ele está na educação básica, não está no ensino, público, entendeu? E é isso aí, todo mundo aí deveria prestar mais atenção na educação básica, no porquê que educação pública é ruim e deixar o meu, o canal aí da empresa que eu trabalho para todo mundo poder visitar. Temporada fora tem um vídeo legal sobre educação lá, mini história da educação brasileira e é isso aí, boa noite a todos. Beleza, maravilhoso. Dá a palavra, né, Grinho? Brunão, Brunão Sampa, vai, vamos lá, rapidinho, bate o bola. Como o colega anteriormente falou agora aí, eu acho que as minhas conclusões aí é isso aí mesmo, o problema vem da educação, educação basal, está muito ruim no Brasil, eu acho que o começo para a gente terminar esse tipo de debate é com a educação. Valeu, galera, pelo espaço, Daniel Fraga, toda rapaziada aí, altíssimo nível do debate, valeu, até a próxima. Alex Alves, Alex Alves, rapidinho, Alex. É claro que a origem do problema é na educação mesmo, mas temos que saber se é verdade mesmo isso aqui, não existe mais preconceito contra a pessoa que é negra completamente, né, não é só morena, no caso, como o Kondi falou, né, eu acho que ele se exaltou um pouco quando ele disse que a cota, ela é nazista, porque eu não vejo nesse radicalismo todo. Calma, não acende o fósforo não, senão vai dar problema. Douglas, estamos no final, no cafezinho, gente. Douglas, está aí, Douglas? Opa, estou aqui, Negrinho. Bom, rapidinho, só para não tomar muito tempo, parabéns, Negrinho, pelo programa, foi bacana, gostei de participar. Só para terminar, eu acho que racismo, ele vem de diferenciação, e sempre que a gente diferencia alguém que não precisa ser diferenciado, a gente alimenta o racismo, e alimentando o racismo, ele nunca vai terminar. Você querer dar cota para um negro, é a mesma coisa de querer ajudar ele a atravessar a rua e não ajudar um cego. Ele não precisa de ajuda, ele consegue ir sozinho. Então, você alimentando o racismo, sempre vai existir. Muito obrigado, Negrinho, um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tiago Chariban. Na área, só para despedir aqui do pessoal, e concordando aqui com a maioria, escutando também o pessoal que é do contra, eu sou contra, o negócio não vai funcionar, não tem critérios técnicos para dizer quem é negro ou quem não é, então não vai funcionar, e mesmo que pudesse, todos os meios passivos ou ativos de corrupção poderiam burlar isso do mesmo jeito. Então, todos, no meu ponto de vista, todos os problemas do Brasil só podem ser, só poderiam ser resolvidos com a educação. quando um jovem entrar com seus seis anos e meio, sete anos, e sair com 17, 18, querendo fazer que o Brasil dele e dos filhos e dos netos sejam melhor, enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar na mesma. Valeu? Gostei muito do debate, estarei aqui, se puder, na sexta-feira que vem. André Júnior? Opa! Pode falar, considerações finais, tomando um cafezinho aqui no Zona de Conflito, agora está mais light? Então, queria paralelizar o programa aí, de ótima qualidade, e queria dar um toque. Sempre lembrar aí, para os participantes e o pessoal, que o programa é sempre para lembrar do ouvinte. Então, evitar ficar berrando, com aquela poluição sonora, e tal, entendeu? Mas aí, o programa é muito bom, o pessoal divulga aí, porque é de ótima qualidade. E é isso aí, valeu. Obrigado, André. Eu vou finalizar aqui com ele, que participou bastante aqui, foi bem legal a participação dele. Eu acho que deu para mostrar bem um ponto de vista de quem está a favor, que é o Leandro. Leandro Caiva. Leandro, fica à vontade aí, velho. Pode ficar à vontade aí, finaliza aí, fecha com chave de ouro, e a gente depois termina com o Daniel. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, que trouxe muitas opiniões interessantes, sacou? E, na verdade, eu queria colocar também essa ideia de que, falar só um pouquinho essa ideia dos judeus, que, no caso dos judeus, houve uma reparação, no caso dos negros, não houve uma reparação. Então, a gente tem que entender que a dinâmica dos judeus, a dinâmica de outros povos, outras etnias que sofreram a mesma coisa, tem problemáticas diferentes para serem tratadas, sacou? Mas, mesmo assim, gostaria de agradecer, gostei muito, e eu também quero mandar um axé para todos os meus educandos do Gapé, que estão ouvindo a rádio, estão participando também, eles estão mandando muitas mensagens para mim, então eu queria mandar um axé. Axé, meu povo! Legal, rapaz, um axézão aí da Rádio Vlogs, hein, galera? Bom, Daniel Fraga, finalizando aí o café, estava bom o café, né, Daniel? Está excelente, excelente, hoje todo mundo teve chance de falar, foi bom, todas as partes, e não se esqueçam, quem perdeu o programa, vai no meu canal, Daniel Fraga BR, eu vou colocar o vídeo, aí chegou a três horas, e lá vocês podem comentar, quem quiser fazer vídeo resposta, coloque, e vamos continuar esse debate, que programaça, hein, Daniel? Opa, muito bom, viu? E não esqueçam da próxima sexta, toda sexta, 21 horas, a gente vai estar aqui, discutindo um tema diferente. Legal, obrigado mais uma vez, Daniel Fraga, obrigado Leandro, a todo mundo que participou da Rádio Vlogs, obrigado você ouvinte, que ficou até agora com a gente, ok? Muito obrigado, fiquem ligados na Rádio Vlogs, tem mais novidades, cara, a Rádio Vlogs é bem diferente, vai entrar um programa aí, bacana agora, estou vendo aqui quem é que vai entrar, aqui tem programa de séries, programa de filmes, programa de futebol, programa de música, rapaz, tem programa de tudo nessa rádio, até de, deixa eu falar, depois a gente fala, brigadão Daniel, vamos que vamos então galera, encontro marcado, na próxima sexta-feira, 21 horas, não se esqueçam, tá? zona de conflito, ok? Obrigado Brasil! Obrigado Brasil!